Tô parecendo o Michael Jackson, opa, aê, e o Oa, Oa Girana, se alguém descobrir o que é esse Oa Girana, eu dou um brinde, vai ser o primeiro brinde da noite, quem descobri, vamos ver quem vai ser o Poliposition, porque agora todos os Polipositions na nossa live vai ganhar brinde, hein, o que que é o Poliposition, pra quem não acompanha a Fórmula 1 ou alguma corrida, gente, aquela pessoa que chega e imprime, calma aí, deixa eu arrumar aqui, tanto temos a nossa Poliposition de hoje à noite, é ela, minha querida, comadre, Helen Serra, meu Deus, alguém de Tutoia no Maranhão ganhando prêmio aqui no canal Bucado Geek, parabéns, Helen, ela que acabou de me chamar no WhatsApp, falou assim, Du, estou em São Luís, estou dodói, eu, meu Deus do céu, vou começar, falo com você, meu Deus, então vamos falar pela live, te desejo que você melhore ela, hein, depois da live, ah, isso que eu adoro na minha comadre, oh, meu Deus, gente, ela que é a mãe da minha filhadinha, a primeira filhadinha que eu tenho, né, primeiro eu já, é, é a primeira, vai, que eu tenho, é a minha querida Luís e a Lulu, né, e aí, ai, meu Deus, eu não tô acostumado não da Xibô, né, ele não tá bom na minha cabeça, ai, meu Deus, calma aí, e aí ela me chamou no WhatsApp, ah, tô em São Luís, na Cap... porque ela falou que ia viajar pra lá, tal, enfim, e aí ela me avisou, né, só que ela me chamou faltando um minuto pra começar a live, eu falei, é, ali, mano, eu vou começar a live, mas aí, tá aí, dado o recado, é, ali, beijo, melhoras aí, você que tá dodói, vai melhorar, graças a Deus, não é nada grave, tá bom, então, melhoras pra você, não é Covid, viu, gente, que tem povo hoje qualquer coisa, ai, tô doente, ai, é Covid, calma, não é Covid, tá, graças a Deus, não vou fazer brincadeira com Covid, pra lá longe disso, tá, mas, assim, não é Covid, tá bom, pro povo não ficar assustado, bom, ó, o nível da minha filhada é amanhã, né, moço, é, dia 17 de junho, eu não vou esquecer, sabe por que, Helen, porque é quase 17 de maio, ou seja, é um mês após o aniversário da minha filha Amanda, é tanto que da última vez que nós, opa, deixa eu desafastar da mesa, porque o celular tá tremendo, por minha culpa, opa, aí, yoa girana, quem souber que grito que é esse meu, yoa girana, vai ganhar um brinde, gente, eu, eu, cara, eu não sei que brinde que eu vou dar, quem souber que grito é esse que eu faço, às vezes, yoa, yoa girana, vai ganhar um brinde, dá um bocado geek, beleza, ó, eu não surtei outro quadro do Wolverine, então eu vou dar um quadro do Wolverine, que tá aqui, inclusive, ó, deixa eu pegar aqui, tá aqui, ó, esse que não foi sorteado ainda, esse eu sei que não foi sorteado, então quem descobrir o que que é esse oa girana que eu faço, vale até o final da live, tá, quem descobrir de onde que vem esse grito oa girana, não vale parente meu, porque parente meu sabe, né, então não vale, igual minha filha Amanda, que ganhou, ganhou, entre aspas, foi a poliposidade no último, é, domingo, né, agora, domingo, agora, e não pode, né, filha, não pode, aí quem ficou com o prêmio foi o Tom Dennis, então, ó, hoje, quem adivinhar, da onde que eu tiro esse grito, ô, a girana, yoa, yoa, quem adivinhar, e o Jonathan também não vale, porque o Jonathan, além de ser meu parceiro no canal, esse cara já ganhou um monte de brinde, ele não vale, Jonathan, você não vale, tá bom, quem adivinhar, ó, ganha aqui, ó, o quadro do Wolverine, tá bom, o quadro, ó, é metálico, cara, ó, bonitão, metálico, vai pra você no seu endereço, tá bom, e agora, mais do que nunca, todo mundo que tá recebendo brinde, eu tô pedindo vídeo, eu tô pedindo foto, boa noite, senhor Jonathan, já deveria estar na live, né, faz o pedido aí pra você entrar aí, eu ponho o senhor, né, então, pessoal, toda live agora eu tô dando brinde, e, novamente, pessoal, todos os brindes estão sendo entregues, tá bom, porque nós tivemos atrasos, ano passado, porque da pandemia, e outras ervas, mas graças a Deus, estão praticamente todos em dia, falta poucos pra eu deixar em dia, inclusive do pessoal do Explodir na Vaca, ontem eu falei com o Wagner, Wagner, eu achei que tinha, eu já tinha mandado, meu assistente, o Didio, falou que tinha te mandado, tá certo, então, ó, Wagner, você vai receber aquele, ó, aquele, é, é, como fala, o Homem-Aranha Bobo Red, que você ganhou ano passado, e tem mais alguns itens que eu sei que são seus, você vai receber também, eu tô pendente com o Robson, do canal Noventão Games, grande Robson, também, mano, vou te mandar, são poucas pessoas, gente, acho que o senhor tinha 20 pendências, 18, 17 já foram, graças a Deus, e todas que estão mandando, eu estou colocando aqui em nosso Instagram, aqui no Instagram, aliás, no YouTube, né, eu falo aqui que eu tô com a cabeça no YouTube, não, eu tô colocando aqui no Instagram, e também tô colocando no YouTube, tá bom, todo mundo que tá recebendo, eu tô fazendo um box, inclusive o nosso, nosso, eu não posso falar cabiçudinho preferido, porque eles não vão me, me, me chamar de xenófibos, né, porque ele é de Pernambuco, então, o meu Pernambuquinho favorito, pô, Ed, faz o pedido aí, que eu tô com preguiça, eu não quero ficar balançando o celular aqui, não, e eu vou colocá-lo, tá certo, gente, esse cara aqui, meu, é um cara que eu fiz amizade, gente, pensa um cara, como diz um Maranhense, pensa um cara que pede as coisas, faz as coisas por mim, se eu pedir nada, é mais ou menos assim que o Maranhense fala, né, já falando da Ellen, e, mano, esse cara é muito top, mano, eu vou até, eu nem lembro de onde que ele se conheceu, e esse cara tá trazendo tanto seguidor, tanto, mano, tanto conteúdo pro nosso canal, que eu não sei nem como agradecer ele, vai, filho de Cristo, pede aí, né, eu vou ter que te adicionar, o cara, ele sequer mexe o botão pra ele se adicionar, eu vou ter que adicionar ele, ô, meu Deus, vamos lá, meu filho, essa aqui é os youtubers, instagramers que mais trabalham e nada ganham, tô brincando, gente, eu ganho muito carinho, muito amor de vocês, vocês sabem que eu faço isso aqui com um baita amor, com um baita carinho, certo, eu tenho que mandar vários boas-noites aqui, eu não posso esquecer, porque hoje eu dei um pulo na minha saudosa Santa Efigênia, claro, gente, com muito cuidado, eu não fui em muita loja, eu fui porque eu precisava adquirir algumas coisas pra trabalho, tá certo, eu também fiz um presente pro meu sobrinho Enzo, beijo, tio Amor, passar o dia com você, meu sobrinho Enzo, meu ex-cunhado Jefferson Moya, que tem a cara do Homer Simpson, mas tá parecendo um Talibã, gente, ele tem uma barba assim, aí é aberto, o bigode, meu ex-cunhado Jefferson Moya, mano, tá parecendo um Talibã, cara, tá horrível, e ele parece o Homer Simpson, gente, vai o Homer Simpson dos Simpsons, é ele, é ele todinho, inclusive nas escrotizes, é o Homer Simpson todinho, certo, então eu não vou esquecer aqui, ó, tem vários, 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 ô, você não vai entrar não, Jonathan, já te chamei aí, você já não fez pedido pra entrar, eu que fiz o pedido, e você não vai entrar, pessoal, eu vou trocar de celular, porque isso que tá travando toda hora, entre outros problemas, tá, e eu sempre peço pra vocês confirmar se a minha voz tá saindo legal aí pra vocês, tá bom? Inclusive, hoje eu comprei uns apetrechos na Santa, opa, Ai, não posso responder trabalho de contabilidade, tá vendo, porque eu não posso olhar pro meu notebook, já respondo de contabilidade, ô, Ana Paula, deixa eu fazer minha live, mano, eu tô zoando, Ana Paula é minha sócia, então, gente, vamos lá, bom, hoje qual que vai ser assunto, hoje eu não vou fazer delongas, eu prometo, e quando esse Jonathan entra, nós dois ficamos falando delongas, e até que, enfim, pessoal, eu realizei o sonho de consumo, esse garoto, ele vai ter, eu tenho que medir as palavras, porque crianças assistem, esse garoto vai ter um, não, chega de falar de infarto, mano, não pode falar de infarto, esse garoto vai ter um, ele vai soltar um pum, pronto, ele vai soltar um pum, é o único que eu posso falar aqui que é engraçado, e que criança pode ouvir, pronto, ele vai soltar um pum, porque domingo, enfim, dia 20 de junho, nós vamos fazer a live do The Batman, esse cara, ele vai morrer, ele vai ter uma síncope se ele não fizer a live do The Batman, então tá confirmado, gente, já é o tema da nossa próxima live, domingo agora, cara, nós vamos falar só de The Batman, vai ser uma live inteira só sobre o The Batman, eu tava evitando, porque eu tenho opiniões muito polêmicas sobre esse novo filme, eu queria fazer igual o filme do Coringa, que eu esperei, eu esperei pra assistir o filme, depois da minha opinião, mas o Jonathan, ele tá me coçando, ele tá aqui assim, ó, mano, tá, 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 certo, e ele tá me coçando pra gente falar do The Batman, então vamos falar do The Batman, vai ser domingo agora, já tá confirmado, já, se meus amigos, ou assistirem essa live, se entrarem aí, os meus queridos, Bruce Rodrigues, o Israel Barros, tem um grupo, né, estamos, inclusive o Jonathan Tadde, Esquadrão Morcego, né, que é só batmaníacos, ou colecionadores, ou cosplayers, como eu sou colecionador e cosplayer, ou cosmaker e colecionador, e cosplayer igual o Israel Barros, enfim, vou chamar só batmaníacos, eu quero chamar o Israel Barros, o Bruce Rodrigues, o Jonathan Vaitá, e o Leandro, Leandro não, é isso, o Leandro Couto, do canal Bate Sinal, e também quero chamar o meu querido amigo, eu sempre esqueço o nome dele, né, Leandro, o Leandro é do Bate Sinal, é um outro amigo que eu fiz, eu vou lembrar o nome dele aqui, não é Leandro, que é da Batcavera, não, perdão, da Ordem Filosófica do Homem Morcego, né, deixa eu pegar o nome dele aqui, senão mal mancado, ele vai estar assistindo e eu esqueço, então vou chamar, O-F-H-M, Leonardo, o Léo, o grande Léo, é que eu confundo com o Leandro Couto, do Bate Sinal, então Léo, Leonardo da H-O-F-H-M, olha, ele até leu meu WhatsApp aqui, vou falar para ele, ó, tô falando de você agora, quero você na minha live de domingo, nossa, eu quero, menininho, manda, não pede, olha que, olha que bicho mandão, né, abraços, pronto, tá aqui ó, Leonardo, Leonardo, da Ordem Filosófica do Homem Morcego, quem não sabe o que é O-F-H-M, no Rio de Janeiro, é um fã-clube, pessoal, é um fã-clube, fundado pelo nosso saudoso, o nosso querido, e, cara, sempre será o maior colecionador de Batman do Brasil, Márcio Escoteiro, ele fundou, pessoal, a Ordem Filosófica do Homem Morcego, esse fã-clube do Batman, no Rio de Janeiro, há 30 anos, ele, com o Leonardo, e outros amigos, certo, fundaram essa Ordem, certo, então, se você, meus queridos, quiser conhecer a fundo, acompanha essa Ordem, tá, é como, eles meio que fizeram uma brincadeira, até porque o Márcio é advogado, a família dele, a irmã, a Mônica Monerar, várias pessoas são advogados, então, ele, né, meio que brincou, que a língua de Ordem dos Advogados do Brasil, né, tá, Ordem Filosófica do Homem Morcego, acredito que tenha sido isso, tá, eu não estava lá, eu não faço parte, porque, né, a hora que me convidarem, faria parte, viu, pessoal da OFHM, pode me chamar, eu mesmo estou em São Paulo, pô, vai ser pra mim uma honra, fazer parte da Ordem Filosófica do Homem Morcego, né, eu moro aqui, mas, posso participar das reuniões online, enfim, vai ser uma honra pra mim, tá bom, saber que eu posso participar, de um fã-clube do Batman, que é, meu, fundado pelo Márcio Escoteiro, gente, é uma coisa que é uma honra sem igual, tá certo, bom, o Jonathan falou que a net dele está no 4G, que está horrível, então, ou seja, voltei que me virar sozinho ainda, não almocei, não peguei água, não peguei nada pra eu beber, nem comer, mas tudo bem comer, até me virar, porque eu comi uma besteirinha, mas eu não peguei água, Jonathan, me esperançando você entrar, pra eu dar tempo de pegar água, mas tudo bem, eu me viro, gente, bom, vou começar, eu quero já dar alguns abraços aqui, eu vou mandar outros vários, né, mas como eu falei, hoje eu dei um prêmio lá na Santa Efigênia, então, pô, conheci muita gente legal, poxa, grande Tom Denis entrou aí, também a Renata, Renata, beijo, reta aí também, o Tom Denis também entrou, grande, mano, eu sou muito fã de você, Tom Denis, e, mano, eu vou, ó, Tom Denis, não esquece, hein, ó, eu não fui ainda, mas eu preciso ir na Peticas, até trocar uma blusa da Rey, que eu comprei, que ficou grande, ó, Rey não, perdão, Tom Denis, ó, tá aqui, meu irmão, tá aqui, tá, eu vi que você já me passou seu endereço, você vai receber, gente, isso aqui não foi um sorteio que eu fiz pro Tom Denis, tá, pessoal, tem alguns amigos de coração que eu estou fazendo ao longo dessas lives, e que, cara, eu gosto de presentear, não é que eu estou com dinheiro jogando, saindo pela culatra, não, tá, antes que qualquer gente pense, isso aqui, ó, é um brinde muito, gente, eu não ganho, a Peticas não me faz, não me patrocina, se quiser a Peticas, toma aí, tal, porque essa blusa é da Peticas, esse boné é da Peticas, esse, esse aqui, ó, é da Peticas, e a Peticas não me patrocina, gente, eu falo da Peticas toda hora, ô, Peticas, pelo amor de Deus, tá aqui, né, ó, vamos fazer uma hashtag hoje, Peticas, patrocina a Edu Falco, Pronto, ó, vamos botar Peticas, patrocina a Edu Falco, a semana, foi, foi, esqueci a confeição da semana passada, do domingo, ó, então tá aqui, ó, gente, custa 25 reais na Peticas, tá muito barato, vale muito a pena, é uma lembrança, um presente sem valor para um amigo geek, tá, então aqui, ó, quem não conhece, isso aqui eu comprei na Peticas, aqui, ó, do Shopping Park, Shopping Barueri, o Gustavo, meu, prometi falar dele, parabéns, aí depois eu marco eles, ó, vai aqui, ó, contra as três trilogias dos filmes do Star Wars, né, a primeira trilogia que começou em 77, maio de 77, eu nasci em setembro, depois tem a segunda trilogia, a terceira trilogia, os nove primeiros filmes, tá certo? claro, meu, mano, que isso, Tom, você não pede, meu irmão, que você manda, você deve, deixa eu adicionar aqui, o Tom Dennis, gente, pediu para entrar para dar um recado, opa, pelo amor de Deus, cara, só o Jonathan que me esnobou hoje, Tom Dennis, você, cara, mano, é uma honra você estar aqui, então, ó, sempre, eu já falei, gente, essa live aqui, eu, Edu Falcon, faço, mas a live não é minha, não é dar um bocado geek, a live é de vocês, porque eu faço com todo carinho para vocês, gente, então, quem quiser entrar, não importa, quem quer que você, foi do cara entrar para participar do assunto, o gostoso do Instagram, pessoal, o Instagram deixa você fazer em até quatro pessoas simultâneas, diferente da época que eu fazia no Facebook, né, que é só um por um, é um x1, como a gente fala no videogame, né, x1 é um contra um só, né, x1, nossa, hein, Jonathan, olha aí, quanto tempo eu não falo x1, tá certo, gente, então tá aqui, ó, um presente com todo carinho que eu tô dando para o meu amigo Tom Dennis, esse é meu, eu não vou dar para ele, porque esse aqui, a pessoa me deu de presente, que foi o Gustavo, tá, o cara que trabalha lá na Peticas, ele me deu de presente, também, né, Gustavão, né, só meu homem de ferro aqui, ficou ruim aí, tô brincando, tô brincando, não ficou ruim não, então, tá aqui, ó, e eu vou lá buscar um especial para o Tom Dennis, olha, quero dar um abraço aí também, meu querido, meu querido amigo, o Douglas Mads, e outro Batmaníaco, Douglas, preciso te ver nas lives novamente, hein Douglas, se quiser entrar hoje, cara, o assunto é um assunto que você manja, séries da Netflix, as séries que eu estou assistindo, mas também você pode falar as séries que você está assistindo, o Douglas Mads, ô Tom Dennis, eu já aceitei aí, cara, vê se está aparecendo para você, olha, quero agradecer também a Ania do Shopping Tamboré, Ani, Ani, Shopping Tamboré, acabou de entrar, eu acredito que eu fiz compra nessa loja, porque é do Shopping Tamboré, eu vou lá com todo carinho, então um abraço, pessoal do Shopping Tamboré aí, ó, me patrocine também, tá, eu preciso, né, para manter o canal, mas é isso aí, aí o Jonathan, eu não vou falar com você mais, Jonathan, você esnobou, você esnobou, você esnobou, você está suspenso, meu irmão, cartão amarelo para você, só domingo agora você entrar na live, tá bom, você está suspenso, meu irmão, é que eu não tenho um cartão, aqui ó, ó, aqui ó, cartão vermelho em você, senhor Jonathan, o senhor está suspenso, só volta no domingo, para falar de The Batman, beleza, de The Batman, certo, o Tom Dênis, está dando que eu não consegui te adicionar aqui, pô, caraca, o que está acontecendo, cara, eu preciso desesperadamente trocar de celular, estou tentando novamente, pô, o Tom Dênis, que ele falou que tem um recado, vamos colocar, enquanto eu estou tentando, pô, o Tom Dênis, deixa eu já mandar o recado, ó, eu fui numa loja, que é a loja do, Sou Mar Eletrônicos, na Santa Efigênia, depois eu dou todos os detalhes, ô, Bibi, obrigado, você que foi super atenciosa aí, para mim, eu comprei o item com ela, e a Bibi, que tem a namorada, que agora eu vou esquecer o nome, mas eu acho que é Fernanda, Gabriela, meu Deus, eu esqueci, Bibi, desculpa, eu esqueci do nome da sua namorada, tá bom, e parabéns para vocês, começaram a namorar recentemente, aí ó, no dia dos namorados, praticamente uma semana, ô Bibi, pelo amor de Deus, ó, Isaac Costa, o melhor groomer, o melhor tosquiador, o melhor tosador do Brasil, esse cara aqui, acabou de entrar Isaac Costa, amigo de quase 30 anos, conheci em 94, esse cara, já vamos para quase, sobe 10, 21, 27 anos, uns 28 anos, praticamente, que eu conheci esse cara, meu, figura, olha, puta, não sei o que está acontecendo, Antônio Denis, eu tentei já colocar o Jonathan, deu pau, e tentei colocar você também, está dando pau, me dá 5 minutos, eu tento de novo, tá bom, não sei o que está acontecendo, Antônio Denis, mas eu vou te pôr para você dar o seu recado, então deixa eu só dar as primeiras notícias, pessoal, também eu fui hoje na loja, Infoturbo, Infoturbo, eu presentei meu sobrinho, Miguel, Gabriel, não, Miguel, não, o Enzo, o Enzo, o mais velho Enzo, ele queria um tecladinho, um gamer simples, eu fui lá, apresentei ele, não dei só porque ele é meu sobrinho, não, já falei, quem trabalha comigo sabe que eu sou pela meritocracia, ou seja, se merece, tem, se não merece, bal, bal, certo, o pai dele ontem, o Jefferson Moya, que eu tinha almoçado junto hoje, falou que ele tem 14 anos, ele está fazendo alguns trabalhinhos, ele já tem idade, pode trabalhar, menor aprendiz, mas ele ajuda o cara, o pai a carregar carro, porque ele trabalha com mercadorias, ele está trabalhando em uma casa do norte, perto da casa dele, está certo, ou seja, está estudando, já está matriculado aqui em Santana, que ele veio do Maranhão, está morando aqui, ou seja, ele está merecendo, então, ele não me pediu, antes que uma pessoa que eu conheço reclame, não, ele não me pediu, eu fui lá, e falei para ele que eu queria dar de coração, porque ele estava merecendo, tá, então eu comprei na InfoTurbo, daqui a pouco eu vou mostrar, eu tenho um vídeo que eu gravei na InfoTurbo, pessoal muito top, obrigado Gustavo, obrigado Roberto, gente, por 250 reais, eu comprei um teclado gamer, eu comprei um mouse, eu comprei um fone de ouvido, num kit maravilhoso, gente, está barato, antes que alguém reclame, que eu conheço, você fala, para o teclado, gente, é teclado gamer, e é fone de ouvido gamer, e é mouse gamer, só no último fone de ouvido que eu comprei, gente, esse aqui, já está batidinho, não vou nem mostrar a marca, porque eu fiquei chateado, com essa marca aqui, não vou nem mostrar a marca, tá bom, mas esse fone aqui, ele não chega a ser gamer, mas é um fone, né, numa qualidade, gente, eu paguei 360 reais, nesse fone já tem dois anos, ou mais, tá certo, só nesse fone, que é um fone bom para gamer, porque o som dele é bom, certo, o último fone gamer, que eu inclusive dei para o meu sobrinho Enzo, eu paguei 380 reais, há sete anos atrás, só para vocês terem noção, tá, um fone gamer, bom, e por apenas 250 reais, né, um kit, eles tem um kit lá, muito legal, gente, teclado, mouse, ainda ganha um mouse pad, muito irado, e o fone de ouvido, 250 reais, gente, eu achei que eu ia gastar isso só no teclado, depois eu mostro o vídeo que eu fiz sobre eles, tá bom, bom gente, é, vou começar aqui, falar das séries que eu tô assistindo, o Douglas Messi também, tá dizendo, tá andando bastante, hein, porra Douglas, pior que não, cara, eu tô evitando, né, porque infelizmente aí a Covid, até domingo, eu vou reforçar, infelizmente, não vou ficar entrando no mérito, respeitando a família, mas a mãe, a mãe de um dos nossos colaboradores, virou estrelinha, devido a essa doença, né, infelizmente, não vou falar o nome dele, nem da mãe aqui, né, vou preservar tudo, mas um dos nossos colaboradores, um dos nossos funcionários do grupo Falcon Partner Contabilidade, grupo DWF, né, que são as empresas que nós somos coligadas, infelizmente, perdeu a mãe, que lutou uma semana de Covid, e acabou, infelizmente, perecendo no último sábado, às 11h30 da manhã, eles levaram ela para uma homenagem, o funeral aconteceu em Minas Gerais, né, e a gente ficou todo mundo sensibilizado, então, tô tomando cuidado, tomei a vacina, já estou vacinado, tomei a AstraZeneca, agora, semana passada, e eu já fiquei até com citomas, é normal, viu, gente, quem ficar dois, três dias é um pouquinho zoadinho, é normal, de qualquer vacina, tá bom, cuidado, mas eu fiquei um pouquinho, dor de cabeça, eu fiquei um pouquinho, uma febrinha muito levinha, mas eu fiquei meio grogue, claro, juntando já com os remédios, que me deixam doidão, né, eu normal já sou doidão, imagina tomando remédio e dá vacina, e novamente, gente, não é política, eu vou falar uma realidade, cuidado, se você for fazer viagens internacionais, para a Europa, Estados Unidos, como eu já morei na Europa, quem sabe, morei na Bélgica um ano, já viajei para os Estados Unidos, e para outros países, e tenho planos de viajar novamente, óbvio, faz até parte da minha profissão, se tomar Coronavac, não entra neste momento, até hoje, hoje, dia 16 de junho, não consegue entrar nos Estados Unidos, nem na Europa, gente, não estou falando para vocês não tomarem Coronavac, pelo amor de Deus, não é isso, tome a vacina, que vocês se sentirem melhores, ponto, porém, como eu tenho uma preocupação social, eu aviso, gente, viajar para o exterior, não é uma coisa de nada, de absurdo não, tá, eu vou falar uma coisa, para quem me chama de metido, eu paguei mais barato, num hotel em Paris, do que eu paguei aqui, no Fórmula 1, que fica aqui, na beira da Castelo Branco, em Barueri, tá bom, eu paguei mais barato, em Paris, no hotel, do que eu paguei aqui, da rede Fórmula 1, e do Ibis, da rede Ibis, então, desculpa, não vou entrar nesse mérito também, é só saber, sabe o que, pessoal, tirar a bundinha da cadeira, e pesquisar no Google, tá, vocês acham, um dia eu faço um vídeo sobre isso, sobre viagens, se vocês quiserem, faz vídeo aí de viagem, eu ponho no canal também, pronto, então, só cuidado com isso, tá bom, então, até hoje, dia 16 de junho, Estados Unidos e Europa, e muitos países, não estão aceitando quem toma Coronavac, só quem toma, Pfizer, AstraZeneca, e outras, não vou falar de política, tá bom, é só um aviso, tá bom, não é que eu sou metido, ai, vai, ai, vai, 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 eu vou mesmo, é meu trabalho, faz parte, eu trabalho, eu pago minha passagem, e tô cansado de ter que ficar omitindo as coisas que eu compro, eu deixo comprar, eu falo porque tem mimimi, então, pronto, já me irritei, bom, é isso aí, gente, vamos entrar aí, vamos entrar, vamos entrar, vou tentar novamente colocar o Tom Dennis aqui, deixa eu ver, o Tom, olha o Tom, cara, pô, não sei o que tá acontecendo, cara, eu preciso trocar esse celular, gente, pelo amor, eu tô desesperado com esse celular, gente, caso Zenfone 5, gente, eu tô querendo ir pro 7, o 7 Pro, porque a câmera vira, tal, mas eu tô quase, meu, me arrependendo, gente, pelo amor de Deus, certo, então, fica aí a dica aí pra vocês, tá, apesar que eu vi uma pesquisa, que o melhor celular, o melhor celular, hoje, 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 pra quem grava vídeo, como eu, por exemplo, em qualidade de imagem, eu tô preocupado com a qualidade de imagem, não é tanto com o celular, de boa, gente, eu tô preocupado em fazer vídeos melhores pra vocês, tá bom, é o Asus Zenfone 7, eu vi vários vídeos, tá, é um celular que tá na faixa de 5 a 6 mil reais, dependendo onde você procurar, e ele tem um negocinho que a câmera de trás dele, vira pra frente, porque eu tô usando a minha câmera frontal, e hoje eu fiz um vídeo na Santa Efigênia com o Didio, me ajudando, eu vi que, nossa, a qualidade da câmera de trás é absurdamente melhor, mas eu faço meus vídeos sozinhos, eu não tenho ajuda, ô meu Deus, coitadinho, né, é exato, gente, eu não tenho assistência, o Didio só trabalha em horário comercial, bom, e é isso aí, beleza? Ele tá falando assim, tá, muda a pauta, muda a pauta, que pauta, cara, vai falar dos vídeos? Então vamos falar dos vídeos, então vamos lá, gente, que séries que eu tô assistindo na Netflix? Eu vou mudar aqui, tá bom, gente? Às vezes eu vou intercalar entre o meu celular e a imagem do notebook, tá bom? pra vocês saberem de quais séries que eu estou falando, tá bom? Opa, entrou aí, ó, André Paula Ribeiro 500, hotmail, ponto com, entrou, obrigado Andréia, obrigado Andréia Paula Ribeiro, obrigado, eu acho que é a primeira vez que eu te vejo aqui, não sei de qual meio que você viu, porque hoje na Santa Figenia eu falo mais que a nega do leite, eu fiz várias amizades, então obrigado aí, ô Andréia, a primeira vez que eu acho que eu te falo aqui, eu te vejo, Andréia Paula, acho que é Andréia Paula Ribeiro, enfim, boa boa e velha luz, gente, vamos começar por uma primeira série que eu tô assistindo, hoje eu ia fazer um vídeo do Loki, do Loki, beleza? Só que é o seguinte, gente, eu fazer o vídeo do Loki, eu tenho uma situação, eu não gosto de dar spoilers, vocês podem assistir minha live tranquilo, eu não dou spoilers, o que é spoiler pra quem não sabe, gente? é você contar alguma parte importante do filme ou da série, ou do desenho, ou da animação, ou final, eu não faço isso, eu só acho isso uma baita babaquice, certo? Assim, se o cara faz um vídeo, que eu conheço, por exemplo, vários canais que fazem o vídeo, escreve, com spoiler, cuidado, beleza, o cara te avisou, se você quiser assistir, é conta e risco seu, aí beleza, boa noite, Lurdinha, certo? Agora, por exemplo, o Emílio da Jovem Pan, ele tinha uma brincadeira lá no Pânico, ele, o Bola, o pessoal, que ficavam contando finais de filme, de série, não sei o que, uma vez, eu fui ler uma matéria sobre isso, essa babaquice que eles faziam, com todo respeito, o Emílio é um cara, meu, um monstro de comunicador, quem sou eu pra falar uma bosta dele, mas sobre essa situação, pelo amor de Deus, né, Emílio, porra? E aí, na matéria, eu tava falando o final de Vingadores, aí eu tomei na tarraqueta, e era o Vingadores Ultimato, que eu também não vou falar o final, mas porra, meu, olha o Emílio, caramba, um dia me leva no pânico, mas agora não faz essa, velho, bom, gente, bom, então eu não vou falar do Loki, tá bom, eu prometo que domingo agora nós vamos falar sobre The Batman, senão o Jonathan tem uma síncope também, e cai duro, não sobrevive mais 24 horas, domingo a gente não falar de The Batman, e na próxima quarta eu falo do Loki, um outro assunto, beleza? Então eu optei, gente, de pegar mais as séries da Netflix, que tem série aqui que eu posso falar, que é top, que já é antiga, então, né, e tem série nova, mas eu não dou spoiler, porque tem muita coisa para eu falar, então, então vamos começar aqui, ó, eu vou entrar no meu próprio Netflix aqui, Eduardo, ô gente, eu tenho que mostrar isso aqui, porque eu sou um avô besta, né, mano, deixa eu voltar aqui a tela, ai gente, avô besta é tudo na vida, né, ai, sai Netflix, deixa eu mostrar, gente, quando eu entro no meu Netflix, o que que acontece, eu sou mano, avô besta é uma coisa do outro, deixa eu mostrar aqui, ah, não é para entrar assim direto, se não Netflix, quando eu não quero, você não faz o que eu quero, deixa eu ver, isso, é, não, deixa eu ver aqui, acho que eu tenho que, deixa eu ver, managing profiles, isso aí, pronto, Doni, vou deixar assim, porque senão eu não vou conseguir mostrar para vocês, tá, é isso aqui gente, olha aí que bonitinho, quando eu entro aqui, eu compartilho a minha Netflix com meu sobrinho, Miguel, eu acho que ele nem está usando aquele danadinho, eu vou até perguntar para ele, ó, então quando eu entro no meu Netflix, gente, até eu aqui do Falco, eu estou com a imagem do Demolidor, né, porque não tem o Batman, viu Netflix, eu não sei porque vocês não ponham o avatar do Batman, e ponham o do Demolidor, nada contra o Demolidor, adoro ele, o Daddy Devil, e está aqui gente, amor da minha vida, aqui a Elizabeth, que a minha filha usou, meu poconhãozinho, está aqui ó, meu sobrinho Miguel, e tem outros profiles aí, que eu posso, né, adicionar, amor de Deus, eu vou até mudar o nome aqui ó, vou botar aqui o apelido dela, é Lisa Pocoyo, olha que vovô besta gente, olha, Lisa Pocoyo, ótimo, Desi, pronto, vou salvar aqui, nasce de, seu computador está todo em inglês, nasce a ser metido, não gente, eu sou teacher de inglês, é diferente tá, aí, pronto, aí ó, quando eu entro no meu Netflix, ele pergunta, quem está assistindo, é o Eduardo Falcon, é a Lisa Pocoyo, é o Miguelzinho, ó, que amor de Deus, é eu, Eduardo Falcon, pronto, entrei, para de ir, então gente, está aqui ó, o meu, a minha Netflix, aqui ó, eles estão mostrando aqui ó, o trailer de Transformers, Age of Extinction, né, Era da Extinção, certo, outra coisa pessoal, me perdoem, vai aparecer tudo aqui em inglês, porque gente, eu preciso repetir né, tem vezes que tem gente que é meio, eu sou teacher de inglês, então tudo meu em inglês, básico, mas com certeza eu vou falando os nomes em português, tá bom, deixa eu, eu pôr aqui meu, meu pedestalzinho, não, vou segurar na mão, porque está osso, gente, primeira série que eu estou assistindo ó, que está muito 10, essa série aqui ó, Marroco, Love in the Times of War, o nome dela em português tá, é, eu peguei, é, é, Amor na Guerra, ixi, eu acho que é, então quer ver ó, deixa eu só botar o nome no Google aqui ó, Amor na Guerra, é, Net, eu acho que é Amor na Guerra gente, me perdoe, eu vou pegar o nome certo aqui em português tá, porque é sacanagem, Amor, Ah, essa aqui ó, Amor em Meio à Guerra, Amor em Meio à Guerra, pronto, Amor em Meio à Guerra, tá, o nome da série é essa aqui ó, Amor em Meio à Guerra, tá aqui ó, o canal de alguém aqui tá falando sobre isso, tá bom, Amor em Meio à Guerra, pronto, já peguei o nome em português, então tá aqui gente ó, essa série aqui gente, pelo amor de Deus, essa série, ela é ambientada na Primeira Guerra Mundial, tá bom, ó, tá passando aqui alguma série, opa, não quero assistir a série, senão a Netflix me derruba, o YouTube me derruba, não, eu só quero mostrar o que que é a série, deixa eu ver aqui, onde tem aquela opção de mostrar mais, mais informações, não, eu não vou passar o vídeo, senão depois o YouTube me derruba, gente, ah, tá aqui ó, passando alguns videozinhos, gente, é uma série ambientada na Primeira Guerra Mundial, que aconteceu aí em torno de 1912, até acho que 19, agora me fugiu, tá, eu sou bom de história, mas aqui fugiu, gente, são enfermeiras, elas são voluntárias, deixa os seus noivos, namorados, maridos, amantes, e por aí vai, na Espanha, porque é uma série espanhola, tá, meu, a Espanha tá mandando super bem, e ela se vê em voltas aí, as cenas aí, na guerra, certo, no meio da guerra, e aí rola a história de amor, a Júlia, lá, o doutorzinho, que parece eu, né, isso aí, ó, parece eu, gente, não apareceu, aí, cadê aí, aparece ele, certo, gente, e várias outras histórias, é uma, meu, gente, uma cinemagrafia, uma imagem, uma fotografia, perdão, maravilhosa, parece filme, ação, tudo é em tom certo, gente, pra quem gosta de história de amor, como eu, olha, JFC Brasil, obrigado por entrar aí, muito obrigado, gente, quem gosta de amor, e de guerra ao mesmo tempo, ou, a guerra no amor, ou amor com guerra, ou amor sem guerra, enfim, assista, essa aqui, lembrando que o nome dela é, amor em tempos de guerra, em português, pra mim, aparece como Marroco, Marroco, né, o nome principal é Marroco, mas lá embaixo estava, The Love in the Time of War, certo, gente, é muito top essa série, muito, 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 e, e, putz, gente, e lembrando, ela é ambientada na primeira guerra mundial, tá certo, é os bastidores da primeira, essa senhora que apareceu aqui, dando bronca nelas aqui, ó, é uma duquesa espanhola, né, aqui, essa senhora aqui, ó, e ela leva meninas voluntárias da Espanha, de famílias ricas, tá, gente, uma coisa que eu achei muito legal, e isso aconteceu de verdade, tá, gente, é, é uma história baseada em fatos reais, a história não é real, mas o fato das enfermeiras, falando em enfermeira, gente, tem que mandar um abraço pra minha irmã, Mariana, tá lá no Maranhão, é do Frontline, é da Turma da Frente, obrigado, Nana, te amo, obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, e tá na Turma da Frente aí, viu, então, gente, ó, tá aqui, ó, certo, essa série é muito cabulosa, eu gosto de história, eu gosto de tudo que é relativo à Primeira e Segunda Guerra Mundial, tá, inclusive eu morei na Bélgica, deixa eu só virar a câmera aqui um pouquinho, porque eu ficava mostrando muito o YouTube e depois corta, eu, por exemplo, pessoal, eu morei na Bélgica, a cidade que eu morei na Bélgica, gente, esse boné tá me incomodando, meu Deus do céu, cadê meu outro boné, tá, onde eu não consigo imaginar que, ah, está aqui, calma aí, vai sair um, ó, entra outro, pronto, aquele boné estava me incomodando, ele estava até meu óculos aqui, então assim, gente, o que que ocorre, eu morei na Bélgica, a Bélgica foi um dos países que mais sofreram com a guerra, e pior, com as duas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, Certo? Quando foi a Primeira Guerra Mundial, gente, eu sei que a primeira foi de 30, a segunda foi de 39 a 45, deixa eu colocar aqui a primeira, porque eu sou, eu sou apaixonado, gente, eu não sou professor de história, mas como eu falo mais que a guerra do leite, a nega do leite, eu daria um ótimo professor de história, ó, tá aqui, ah, tá aqui, ó, a Primeira Guerra Mundial, fez um barulho que não fui eu, a Primeira Guerra Mundial foi de 28 de julho de 1914 a 11 de novembro de 1918, ou seja, uma guerra que durou aí 4 anos e meio aproximadamente, tá, é uma guerra que começou só, por um nível de curiosidade, porque mataram um príncipe, que ele era regente, um rei, né, ele era um príncipe, mas ele era filho do imperador austro-húngaro, que era na época um dos maiores países, a Hungria hoje não é um país gigante, mas na época o império austro-húngaro, ou seja, era a mistura da Áustria e a Hungria, era, gente, um dos maiores países, era forte, tipo assim, que nem a Alemanha, que nem a Espanha, e aí por motivos políticos, que eu não vou falar de política na nossa live, mataram esse príncipe, né, mataram o príncipe, ele não era tão novinho, não vou pegar aqui o nome dele, era Ferdinand, alguma coisa o nome dele, mataram ele, a esposa dele, inclusive saiu uma série na Netflix, que conta esse, isso daí, outra série muito boa na Netflix, depois eu pego o nome, e conto essa história, gente, e meu, maravilhosa, tá, e lá nessa cidade que eu morei na Bélgica, chamava Jeper, chamava não, chama, até porque a cidade não morreu, em Belga é Ypres, é Ypres o nome dela, Y-P-R-S, mas em inglês é Jeper, certo, é uma cidade, gente, que ela tem mil e três anos, não, mil e dezoito, porque quando eu fui lá, em 2005, que eu morei, não, em 2008, 2006, 7, 8, foi quando eu fui pra Bela, eu fui pra Bela, acho que enfim, essa cidade tinha mil e três anos de história, hoje tá com mil e quinze, mil e dezoito anos, aproximado, mil, não é cento e dezoito, é mil e dezoito anos de história a cidade tem, e quando passou pela primeira e segunda guerra mundial, eu não lembro qual das duas, eu acredito que foi na primeira guerra mundial, acredito eu, não me recordo, a cidade foi devastada tipo 80%, e hoje você vai lá e você não vê nada, você não vê um prédio caído, é uma cidade muito linda, é uma cidade medieval, inclusive gente, eu faço depois até um vídeo sobre ela, ela é aquelas cidades que tinha aqueles muros medievais, tinha ponte medieval, era uma cidade medieval, da época dos cavaleiros lá, que eu amo, eu tenho uma coleção de cavaleiros, o cavaleiro templário, que é uma das minhas outras paixões, e essa cidade foi devastada, devastada tipo 80%, eu vi as imagens dela devastada, e foi reconstruída, hoje você vai lá, você só sabe que passou uma guerra, porque tem museu, tem cemitérios, muito bonitos, apesar de serem cemitérios, você não fala que é cemitério, são jardins lindos, não é esse cemitério que a gente vê aqui no Brasil, que você entra, não todos, mas alguns já dá depressão só de você entrar, não, são lindos, eles transmitem paz, paz, eu depois, em outra oportunidade, eu faço um vídeo só sobre isso, dessas minhas viagens, se vocês quiserem também, pede a Edu, eu quero, vai tomar banho, com a fã de onde você morou na Europa, vai se ferrar, e aí pessoal, tem muita história legal, e vídeos que eu gravei lá, que dão boas lives, e história, acho que é meio ligada a geek, porque tem muitos filmes, e esse filme fala sobre isso, essa série, perdão, é mexicana, ela é espanhola, eu já estou assistindo a segunda temporada, gente, é maravilhosa, então, amor em tempos de guerra, né, em inglês está lá, Marroco, The Love in the Time of War, mas em português, amor em tempos de guerra, maravilhosa, gente, ai, não lembra aquela novelinha mexicana, do SBT, não, gente, não, 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 porque muita gente tem preconceito com que não é produção americana, gente, para, para com isso, a Netflix está lotada de séries, a própria Lupin, mas, eu fiz uma live, eu acabei de assistir Lupin essa noite, não vou falar sobre Lupin, mas eu acabei de assistir a segunda parte da primeira temporada, posso só comentar algumas coisas, mas não dou spoiler, fique tranquilo, gente, eu não dou spoiler, mas eu fiquei até três horas da manhã hoje, assistindo Lupin, assisti, assisti, foi, 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 melhor série da década, só perde para The Walking Dead, pronto, falei, fogo no parquinho, como o Jonathan gosta, só perde para The Walking Dead, porque The Walking Dead é The Walking Dead, é do zumbizinho lá, quem não sabe do que eu estou falando, ou THW, como nós fãs falamos, The Walking Dead, mano, The Walking Dead é The Walking Dead, está no top, está em número 1 há 10 anos, 10 anos, eu tenho um gráfico que eu vi já na internet, que mostra as melhores séries, que ficaram em primeiro lugar nos últimos 10 anos, The Walking Dead não perdeu o lugar, eu até vi um vídeo no canal do A-Nerd, do Peter Jordan, e ele fala, ah, pô, Lupin estreou em primeiro lugar, estourando, cuidado, é primeiro lugar na lista da Netflix, que a Netflix agora, esse ano, eu não sei se começou ano passado, ele começou a fazer o ranking das 10 melhores séries, né, e Lupin estreou e já foi direto para o primeiro lugar, tá, e eu até fui conferir, se o que o Peter Jordan falou, porque ele não fala da Netflix, ele falou primeiro lugar, que, opa, será que derrubou The Walking Dead? Né, porque The Walking Dead há 10 anos é a melhor série do mundo, a mais assistida, e pá, claro, se é a mais assistida, você deduz que é a melhor do mundo, enfim, nenhuma outra série bateu The Walking Dead, nem a Game of Thrones, nada, nenhuma outra série bateu, e o Lupin eu fui olhar, porque a Lupin está maravilhosa, é uma série francesa, por isso que eu estou falando, muita gente tem preconceito, mas é uma série francesa, e é linda, maravilhosa, e para mim tem um gosto especial, porque eu conheci a França, conheci Paris, conheci Lily, mas a série ela é baseada em Paris, a série Lupin, em muitos lugares lá eu passei, então eu vejo com muito carinho, com outros olhos, eu até contava uma história engraçada de Paris, gente, que hoje eu almocei com o meu escunhado, Jefferson Moya, que é pai do meu sobrinho, Enzo Moya, nós somos amigos de família, há mais de 30 anos, eu estou com 43, eu conheci ele, eu tinha 11 anos, ele tinha tipo 2 anos de idade, a irmã dele, Tatiane, né, que hoje tem mais ou menos uma idade, 40, não, eu tenho 43, ela tem 44, é um ano mais velho que eu, nós somos namorados de adolescência, eu tinha 15, ela tinha 16, e depois ele casou com a minha irmã, Caterine, que aí eu tenho meus três sobrinhos, Ezo Miguel, mas enfim, eu estava morando aqui em Carapicuíba com ele, eu entrei na multinacional belga, chamada Desli Klamer, que é a empresa de tecidos para colchão de alta luxo, que eu trabalhei, e um dia ele estava falando de Paris, mas nem tinha plano de eu viajar para a Europa, e ele falou assim, é, essa história de quem não tem dinheiro, é que o dinheiro não traz felicidade, gente, é claro que não é nada materialista, é uma piada, tá gente, viu geração mimimi, e os mimis, e os haters, e aí a gente zoando aí, ah, dinheiro, se o gás na Mega Sena, ele fala, é aqui, história que dinheiro não traz felicidade, se eu tivesse dinheiro, ele ia chorar as margens do Rio Sena, que ele não sabe, gente, o Rio Sena é o nosso Rio Tietê, e o Rio Pinheiro, claro, não sujo igual o Tietê, nem o Pinheiros, mas é como se fosse o Rio Tietê, ou o Rio São Paulo, ou o Rio Pinheiros aqui em São Paulo, ele passa do lado da Torre Enfio, ou como quis dizer, se ele tivesse dinheiro, ele ia ficar triste, e se ele ficasse triste, ele ia chorar as beiras do Rio Sena, beleza, gente, eis que passou, acho que tipo um ano, depois dessa conversa, eu acabei viajando por trabalho, porque eu sou pobre de maré-maré, morava em Carapicuíba, ainda morava em Carapicuíba, Carapicuíba, tem gente que tem dinheiro, não sou eu, não sou eu, viu gente, não, 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 não sou eu não, mas tem gente que tem dinheiro aqui, mas enfim, aí eu fui pra Paris, e quando eu estava lá, eu gravando vídeo, Torre Enfio, eu passei na beira do Rio Sena, inclusive na série Lupão, ontem no fechamento, tem uma cena que começa e fecha no Rio Sena, não vou falar a cena, a cena de ação que aconteceu, nem vou falar o que aconteceu, só vou dizer que rolou um beijo, ah, um beijo cabuloso, mano, mas não vou dar spoiler não, e aí gente, eu lembrei dessa frase dele, é, se eu tivesse dinheiro, eu ia chorar as margens, aí gente, até depois um dia eu mostro, eu gravei um vídeo, se vocês quiserem, só coloca, aí do mostra, eu mostro até o final da live, eu gravei um vídeo, na época minha câmera digital, não era celular, era câmera, porque saiu em 2008, não, 2006 eu fui a primeira vez, perdão, que eu fui em Paris, e aí eu gravei um vídeo, falei assim, ei, moia, eu estou aqui em Paris, eu não tenho dinheiro, eu moro em Carapicuíba, mas estou aqui chorando, as margens do Rio Sena, e de sacanagem, gente, eu fui no Rio Sena, peguei água, joguei no olho, assim, no olhinho, eu estou chorando, as margens do Rio Sena, mas eu moro em Carapicuíba, eu não tenho dinheiro, ele ficou louco da vida, gente, porque obviamente, eu morava aqui na Vila Dirce, Carapicuíba, meu, um bairro, não vou falar bairro humilde, porque tem pessoas de posse lá, mas enfim, para nós que mora em Carapicuíba, era uma referência de bairro mais periferia, enfim, vocês entenderam, porque hoje tem que ficar explicando tudo, para a geração mimimi, bom, então, Lupan, acabei ontem, maravilhosa, gente, o final é cabuloso, é que não pode falar, mas o final te deixa tenso, eu vou falar só isso, te deixa tenso, quem está acompanhando aí, eu estou com um negocinho no coração, não vou ficar voltando nisso, gente, chegou uma hora, que o meu coraçãozinho, começou a tutuar mais rápido do que deveria, eu achei que eu ia passar mal, gente, porque o negócio é tenso, o último capítulo de Lupan, meu, vale a série inteira, inteira, o último capítulo, vale a série inteira, mas fiquem tranquilos, porque o Edu Falcon, nunca, nunca, jamais, dou spoiler, bom, falei já do Lupan, já mais do que eu deveria falar, e, ah Edu, você acha que vai ter segunda temporada? Acho, acho, já voltando no Lupan, Edu, você acha que vai ter segunda temporada? Vai, não é possível, gente, a série estourou, a série está em primeiro lugar, o ator, o Omar Sy, né, que é o ator, tem gente que fala, eu estava falando Omar Sy, não é, porque eu lembrei que no inglês é S, Y, fala assim, eu devo estar certo, eu acho, sou Tite, mas faz tempo que eu não pratico, ok, o Omar Sy, que é o ator negro, grandão, não pode falar negão, né, porque hoje em dia, enfim, o negro, grande, o negro grande, pra mim é negão, mas não pode, tá bom, então, o ator negro, o alto, que é o principal, o ator principal da série, que inclusive fez outro filme muito bom, chamado Os Intocáveis, Untouchables, né, que é francês, também não é produção americana, porque tem o filme Intocáveis, nos Estados Unidos, muito famoso, que é a história do Elliot Ness, que é o detetive que prendeu um mafioso muito famoso, chamado Al Capone, acredito que todo mundo com mais de 35, 40 anos sabe, quem foi Al Capone, quem não sabe, foi um mafioso que existiu de verdade nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, e nos anos 20, os Estados Unidos proibiu bebida alcoólica, nos Estados Unidos teve uma lei chamada Lei Seca, foi nos anos 20, e obviamente como tudo que é proibido no mundo fez sucesso, os traficantes, os contrabandistas, né, como no Brasil, eles falam, ah, se liberar a maconha, não, não vai continuar a mesma bosta, Holanda liberou, Estados Unidos liberou em alguns lugares, e a violência continua a mesma coisa, mas, enfim, por que que eu tô falando isso? Porque está sendo votada a PL, agora eu não lembro o número, que vai liberar a maconha pra uso medicinal no Brasil, a produção, plantar a maconha, mas apenas em locais, como fala, permitidos, não é qualquer um vai poder plantar cannabis, certo? Não, não é qualquer um, então eu estou defendendo essa PL, pelo meu canal, o direito de um acidentado, tá certo? Que o Senado está provando que possa, empresas médicas, plantar cannabis ativas, pra efeitos, pra efeito como eu, que tenho dor crônica, tá? Há 20 anos eu tenho dor crônica, devido ao meu acidente, eu tenho uma lesão na medula, e eu já estou na morfina, praticamente, gente, não tem mais nada mais forte pra eu tomar, tá certo? Então eu defendo isso, tá? Não é a liberação não, né? Pra uso recreativo, não, eu sou a favor do uso medicinal. Bom, voltando, e aí esse Al Capone, ele ficou multimilionário, contrabadiando bebida, olha que você precisa, dos Estados Unidos, teve uma lei seca, foi nos anos 20, tá? Acho que acabou em 29, se não me engano. E aí, esse Elliot Nance, é um cara que vai lá e prende ele. Pronto, esse filme é um filme muito show de bola, com o Kevin Costner, é um filme muito antigo, ele é final dos anos 80, se não me engano, se eu não me engano, Jonathan pode confirmar, confirma aí, Jonathan, pra mim, vai que você tá coçando, confirma lá, Intocáveis, o filme americano, de que ano que ele é? Acho que é de 87, 88, se for muito começo dos anos 90. Não é esse filme, esse Intocáveis, com o Marcy, tá certo? O Touchable, que é muito lindo, conta a história de um PCD, como eu, mas é um PCD tetraplégico, que é um cara que não mexe em nada, só o pescoço pra cima, até explicando pra quem não conhece, aí do paraplégico é o que? Tetraplégico, gente, paraplégico, é quem tem só paralisia nas pernas pra baixo, isso é paraplégico, tetraplégico, lembra do tetra do Brasil, quatro, significa, não mexe os quatro membros, ou seja, braços e pernas, isso é um tetraplégico, tá bom? Tá bom? Então, essa é a diferença entre paraplégico e tetraplégico, e esse filme conta a história de um tetraplégico, bilionário na França, que precisava contratar um, aqui no Brasil, a gente chama de cuidador, um cuidador, eu não vou falar cuidador de idoso, porque ele não era idoso, mas um cuidador de PCD, pronto, isso, como eu, certo? Gente, é um filme lindo, eu chorei, eu sou manteiga, eu chorei, é o filme Éco Marci, que é o Lupin, na série Lupin, e é um filme maravilhoso, se chama Touchables, em inglês e em português, é Os Intocáveis, acho que tem até na Netflix, tá? É um filme de 2015, inclusive, eu vi uma história, que estão regravando, mas agora em versão americana, esse filme, não sei se vai ficar tão bom, porque o primeiro, gente, eu não tiro nada, sabe aquele filme, que vocês assistem, do começo ao fim, e você não muda uma vírgula, só para resumir o filme, ele precisava contratar alguém, para cuidar dele, e o Omar Sy, eu não lembro o nome dele no filme, eu sei que na série Lupin, ele é a Sunny Diop, eu não lembro o nome dele lá, no filme do Intocáveis, ele, ele é um cara, desempregado na França, e, lá quando você fica desempregado, o Ministério do Trabalho, como tem aqui no Brasil, te manda fazer entrevistas, e parece, se não me engano, ele tinha pequenos delitos, olha que coincidência, a série de O, a série, como fala, ai meu Deus, Lupin, que é um ladrão, e lá ele tinha pequenos delitos, não era delitos graves, não era furto, coisa pequena, não estou dizendo que isso é crime pequeno, gente, só para vocês entenderem, mais ou menos, tá bom? Galera, ok, e aí, quando mandaram ele para essa entrevista de emprego, ou ele aceitava, ou ele era preso, né, veja bem, ele não era preso, por estar desempregado, não confundo as coisas, ele era preso, se ele fosse em quatro entrevistas, e não conseguisse emprego, porque aí ele ia aprovar, não, como que é Edu? Não, não é se ele não conseguisse emprego, ele tinha que ir nas entrevistas, se ele faltasse na entrevista, ele era preso, porque a França não obriga ninguém a contratar ninguém, desculpa, falei errado, então, se ele não fosse nas entrevistas, ou seja, o cara que entrevistou, ele tinha que carimbar o papel, ah, veio na entrevista, pronto, só isso, ele não era preso, e ele tinha que continuar tentando procurar emprego, ok, e aí o Tetraplégico, que também não lembro o nome, que é o outro ator principal do filme, ele gostou dele, gostou, esse cara é, mano, esse cara é, enfim, ele tem um quê de especial, e aí toda a família dele, os outros assessores, mas tá louco, esse cara tem pequenos delitos, é um delinquente, não sei o quê, e aí o legal da série é isso, inclusive eu acho que o nome Touchables, Intocáveis, acho que é por causa disso, tipo, eles tem mundos assim, totalmente opostos, né, Dries, Omar, ah lá, tá aí, o Didio, não, perdão, o Jonathan colocou aqui, Dries, o nome dele no filme, o Touchables é Dries, obrigado, obrigado, que é o Omar, sai, Omar é o nome dele verdadeiro, obrigado, valeu Jonathan, tá certo gente, então, é isso aí, então assista esse filme, é um filme maravilhoso, tá bom, de 2015, se não me engano, Os Intocáveis, e da Lupin, gente, eu não dou spoiler, a única coisa que eu posso falar, assistam gente, tá maravilhosa, Conjunto Geek, obrigado, o Albert Alves, ah, eu não tô conseguindo ler o resto do seu nome aí, tal, Albert, obrigado por estar aqui, o Jonathan, corrija aí, não é pele da maconha, esse não é o nome oficial do projeto de lei, tá bom, esse é o nome vulgar que deram, não é pele da maconha, o nome é pele da cannabis, acho que é cannabis o nome correto, tá bom, e ele colocou aqui, que o tetraplégico é o Philips, é o bilionário que contratou o Dries, que é o Omar, gente, mano, eu não dou, é porque eu não dou spoiler, mas vai, inclusive, ô Jonathan, aproveita aí, pesquisa outro filme do Omar C, ele fez um que ele era, ele era, é, dublê, e ele tem uma filha pequena, e ele tem uma briga, meio que a ex-mulher dele, pela guarda da menina, só que ela abandonou com ele, e voltou quando a menina tinha 8, 9, 10 anos, e aí, meu, pô, ah, eu quero minha filha de volta, ele falou, pô, acaba aí, né, enfim, é outro filme legal também, o Jonathan vai pesquisar aí, pra fazer alguma coisa, né, alguém tem que trabalhar nesse canal, tá certo, gente, e falar em canal, pessoal, peço pra vocês também, todo o apoio pro canal, JH Minis e Geeks, que é o meu querido Jonathan, que tá aí, certo, ele também tem o canal só dele, ele fala bastante de Batman, como ele gosta de falar comigo, ele fala de Star Wars, que é outra paixão dele, e ele fala de Minis, só que o Minis dele, na verdade, são os Hot Wheels, tá, inclusive o nome do canal dele era, JH Hot Wheels e Minis, e aí eu até conversando com ele, eu falei, pô Jonathan, eu acho que você devia trocar o nome do canal, porque uma hora, se você quiser registrar a marca, você vai ter problema, porque Hot Wheels já é uma marca registrada, e aí, não sei se foi só por causa de mim, mas eu, né, fiz essa sugestão, ele mudou pra JH Minis e Geeks, aí ele pode registrar, pode fazer o que ele quiser, certo, então, gente, acompanha o canal no YouTube, JH Minis e Geeks, inclusive os vídeos dele, gente, ele manda muito bem a edição, esse cara é top, inclusive todos os vídeos dele, explodiram todos os recordes, no meu canal de visualização, tipo, em 5 minutos, no vídeo dele, teve quase 200 visualizações, coisa que nunca aconteceu, nos 4 anos do meu canal, tá bom, então ele fala muito, novamente, Star Wars, quem é fã, porque ele é fãzaço de Star Wars, ele é fãzaço de Batman, e ele também é mega fã, assim, meu, de Hot Wheels, certo, tá, feito aí o seu merchan, meu querido Jonathan, gente, quero agradecer também, essa minha linda Silvana Prado, pensa gente, uma amiga que todo dia, te dá um boa noite, um bom dia, faz seu dia feliz, e faz eu feliz, dá esses risos aqui, Silvana, muito obrigado, bom, já falei do Lupin, já falei do amor em tempos de guerra, agora tem uma outra série aqui, gente, que eu vou mostrar novamente para o meu celular, chama Another Life, tá, Another Life, ela foi traduzida como Outra Vida, acredito que é isso, que ela está no, 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 Netflix, deixa eu ver, é, série, Another Life, deixa eu ver como que ela está em português, Antara, Outra Vida, tá aqui, ó, vou mostrar para vocês também, de novo, tá bom, essa série aqui, ó, para quem gosta de ficção científica, gente, é muito top, tá aqui, ó, Outra Vida, né, em inglês, Another Life, então, a tradução está corretinha, ao pé da letra, certo, essa série aqui, gente, fala do que, basicamente, ó, de mostrar do meu Netflix, ó, tá aqui, ó, certo, essa série aqui, gente, ó, é uma ficção científica, é, não é a Salvation, tá, Salvation está aparecendo ali em cima, não é a Salvation, tá, e o que que acontece, gente, uma nave alienígena, essa é uma blogueirona que tem 200 milhões de seguidores, ó, uma nave alienígena, ela pousa na Terra, do nada, ninguém sabe de onde que ela veio, do nada ela pousa na Terra, e com isso, o que que ocorre? Todo mundo fica curioso, e aí, a NASA americana, né, vamos dizer assim, faz o que? Faz uma missão intergaláctica, e essa mulher que é a principal, que novamente esqueci o nome dela, né, ela vai, o que? Numa nave, com vários tripulantes, tentar descobrir da onde que vem essa nave, esse barbudo é o marido dela, que fica na Terra, tentando decodificar o que os aliens estão falando, porque os aliens, eles só se falam através de música, e sons, e luzes, então, ela entra numa nave, deixou a filhinha dela, uma criança que apareceu aí no começo, deixa a filha dela na Terra, e o marido, e ela vai pro espaço, aí tem conflito, é meio que um Big Brother, né, intriga, briga, treta, morte, tiro, tipo o pessoal de Carapuíba, quando vai num churrasco, entendeu, gente? O pessoal de Carapuíba vai matar, é o marido dela, certo? E a missão deles é tentar descobrir o que essa nave está fazendo na Terra, certo? Então, nesse Another Life, Outra Vida, eles já tem tecnologia para viajar anos e anos luz, já, eu não lembro o ano que ela é ambientada, certo? E eles têm, só que eles têm tecnologia para visitar outros mundos, e assim, quem assistiu Alien, Alien, o oitavo passageiro, é, cara, é muito parecido com as histórias do Alien, tá? E, obviamente, tem alienígena, tem um monte de coisa, certo? E essa série está muito, muito top, deixa eu voltar aqui para mim novamente, é, outra coisa dessa série, gente, que eu gostei, assim, os efeitos especiais estão bons, tá? Opa, quem entrou aqui, Marcelo Jussus, bom, a Silvana está confirmando, que assistiu, eu acho que é a Another Life, Outra Vida, né, que você assistiu, Sil? Pessoal, quando vocês comentarem, coloca aí o nome da série, se não me perco, porque eu falo muita coisa aqui, tá bom? Bom, gente, essa série é muito legal, os efeitos são legais, é, eu sou muito crítico para efeito visual, eu sou um cara que eu sou, claro, mas respeitando, né, gente, por exemplo, se eu, queria dizer, eu reassisti o Lobisomem Americano em Londres, né, é um clássico, de 1984, inclusive, teve gente que ficou pedindo para eu contar o final, eu não contei, gente, ai, mas tem 40 e tantos anos, gente, eu não gosto de contar spoiler, porque, meu, mesmo que você assista filme, é, antigo, eu não gosto de contar spoiler, eu vou explicar o porquê, além desse negócio do Emílio Surita, tem um filme, chamado, Irmão Lua, Irmão Sol, Irmão Lua, é isso, Edu? Irmão Sol, Irmão Lua, eu acho que é esse filme, e esse filme, não, não é Irmão Sol, Irmão Lua, putz, é um filme com o Val Kilmer, que ele vai matar um leão na África, é, Val Kilmer, filme, leão, tô pôndo aqui no Google, vamos ver, eu não sei se é Irmão Sol, Irmão Lua, Ah, A Sombra e a Escuridão, pronto, A Sombra e a Escuridão, tá aqui, ó, vou mostrar também para vocês, A Sombra e a Escuridão, ó, esse filme aqui, gente, pelo amor de Deus, putz grilo, gente, assiste esse filme, é muito top, Ah, o Michael Douglas também, tá aqui, ó, A Sombra e a Escuridão, é com o Val Kilmer, tá, esse filme tem outra história, gente, é baseado em informações, o nome dele em inglês tá aqui, Ghost and Darkness, The Ghost and Darkness, ou seja, a tradução também tá ao pé da letra, tá, deixa eu voltar aqui de novo para mim, é, pessoal, esse filme, ele é de, quando é, Edu? 96, isso, gente, é um filmaço, pensa um filmaço, e é baseado em história real, qual que é a história? O Val Kilmer, Val Kilmer não, é, os ingleses estão construindo, rodo, é ferrovias na África, ferrovias, ali é início dos anos, 1900, 1920, eu adoro esses filmes assim antigos, e o que que aconteceu? Tem leões que estão comendo as pessoas, as pessoas, ou seja, o pessoal que tá construindo, e os moradores, né, e aí, o que que a empresa inglesa faz? Contrata o Val Kilmer e o Michael Douglas, são dois caçadores, né, pra eles irem lá e caçarem esses leões, porque o leão, gente, nesse filme, ele tem um defeito, entre aspas, né, um defeito, porque o leão, enfim, que, é, acontece hoje em dia na África, em algumas situações, um leão, quando ele come, ele não come humano, o leão não é de comer humano, ele não caça, ele não tem o hábito de caçar seres humanos, né, isso eu já aprendi no NetGio, no National Geographic Channel, ele não tem o hábito de caçar humano, mas óbvio que se você ficar na frente dele, gente, ele vai te comer, né, inclusive, um dos vídeos mais famosos do YouTube, eu não vou mostrar aqui, porque é pesado o vídeo, mas põe lá, cinegrafista, é leão comendo cinegrafista no YouTube, gente, é uma coisa horrível, é uma história verdadeira, um cinegrafista que estava em dois carros, duas famílias, o cara estava filmando os leões, de dentro do carro, até aí, ok, o que que o imbecil decide fazer? Descer do carro, e não é fake, viu, se, quem quiser depois, eu não vou botar aqui, porque tem crianças que assistem, mas quem quiser, me chama no Whats, que eu dou o link desse vídeo, o cara desceu do carro, para querer filmar o leão de pertinho, ele usa aquelas câmeras assim, antigas, porque esse filme, acho que é de setenta e pouco, oitenta e pouco, é bem antigo esse vídeo, final da história, gente, ele não viu os leões, tinham sete, oito leões, e todos deitadinhos, então ele achou bonitinhos os leões, deitadinhos, oh meu Deus, deixa eu filmar vocês, oh meu Deus, o que que aconteceu? Ele estava filmando, um dos leões, deu volta por trás do carro dele, não viu, e atacou ele, e aí, foi um festival, todos os outros leões, já eram em cima, ficaram todo mundo desesperado, as duas famílias, ninguém, ficaram em choque, até meu primo Murilo, ele que me apresentou esse vídeo, falou, pô, será que os caras, não podiam entrar no carro, e ir para cima, ir para cima dos leões, e assustar, ou pelo menos, eu tive a ideia na época também, esse vídeo tem uns 20, foi antes do meu acidente, eu assisti esse vídeo, eu falei, poxa Murilo, caramba, eles podiam ter ido, eu vi ainda quando nem existia o YouTube, para vocês terem noção desse vídeo, nem existia o YouTube, né, foi, poxa, eles podiam ter ido, né, sei lá, com o carro para cima dele, para o carro ficar em cima do corpo dele, para os leões, mas gente, numa situação dessa, todo mundo ficou em choque, todo mundo fica em choque, gente, você não está acostumado, a ver uma cena dessa, enfim, foi isso, então, o filme é sobre isso, leões que se acostumaram a comer, infelizmente, carne humana, e eles são contratados, pronto, a história é essa, só que, no filme, tem duas cenas top, top, que são as melhores, é uma no meio, e outra no final, o final, obviamente, eu não vou falar, e nem a cena do meio, por quê? Eu tenho um ex-chefe, quando eu estagiei em 1999, na Triconta, contabilidade, Carleão, é carinhoso, Carleão, ele fala doido, é um brasiliense, que estava erradicado, inclusive, não sei, Carlos, pelo amor de Deus, esse vídeo, eu achei você no Walter, que trabalharam na Triconta, contabilidade, eu já procurei vocês no Google, no YouTube, no CRC, no Conselho Federal de Contabilidade, no CRC, gente, pelo amor de Deus, se alguém conhecia um cara, chamado Carlos, que tem uma contabilidade, chamada Triconta, contabilidade, ficava na Engenheiro, ai, Engenheiro, meu Deus, meu Deus, eu ia tanto pra essa rua, gente, Brigadeiro Luiz Antônio, Engenheiro Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo, se alguém conhecesse, Carlão, ou Walter, peça um papo, pelo amor de Deus, faz 22 anos que eu procuro vocês, cara, tá bom? E, gente, ele me contou essa parte, que é o tchan do filme, ah, gente, o filme é top, mas, você já assistiu, sabe, não era o final, ele não contou o final, mas ele contou a cena tchan, e eu falei, pô, mas que adianta, tu não contou o final, mas tu contou a cena tchan do filme, e aí eu, quis torcer o pescocinho dele, você entendeu, mas tudo bem, então, depois dessa experiência, muito amarga na minha vida, que foi em 1999, que eu estagiei lá como contador, de janeiro a dezembro de 1999, saudade, gente, foi uma das melhores épocas da minha vida, como contador, eu aprendi muito, e ele contou, então, depois disso, gente, eu nunca mais, na minha vida, contei spoiler, e uma vez, um cobrador da Del Rey, aqui de Crapco Iba, que inclusive é a empresa que, passou por cima de mim, né, mas tudo bem, seu João não sabe, né, seu João gosta tanto do senhor, do dono da Del Rey, mas ele não sabe dessa história, e ele é meu amigo assim, amiguinho de, trocar figurinha, bater truco e tal, ele não sabe que a empresa dele, passou por cima de mim, mas tá valendo, e aí, também uma vez, um cobrador da Del Rey, contou o final, daquele filme, que é outro filme maravilhoso, Tristão e Isolda, é um filme maravilhoso, é o James Franco, o ator, que é o mesmo que fez, Planeta dos Macacos, é o mesmo que é, um dos mocinhos, que depois virou bandido, no Homem-Aranha, no primeiro, na trilogia do Tobey Maguire, é o James Franco, o nome desse ator, ele que faz o papel do Tristão, e a Isolda, eu não lembro, é um filme que conta a história, da origem da Inglaterra, como a Inglaterra nasceu, como que o país Inglaterra, foi fundado, gente, é uma história linda, é baseada em fatos reais, também, assim como a Sombra e a Escuridão, que é uma história real, certo, o Tristão e Isolda, também, e o Tchum, cobrador babaca, não que todos os cobradores de ônibus, são babacas, tá bom gente, pelo amor de Deus, é esse cara específico, e ele tinha o hábito babaca, total, de toda vez que eu pegava o ônibus, que eu vinha do Alphaville, até Carapicuíba, Vila Dir, onde eu morava, ele babacamente, porque ninguém conversava de filme com ele, e ele ficava falando o nome, os finais dos filmes, ai gente, eu assisti esse final de semana, o filme tal, Tristão e Isolda, no final, ai gente, eu assisti a Sombra e a Escuridão, no final, enfim, chegou um dia, gente, que eu não lembro quem, não fui eu, xingaram ele, falou, meu, você é babaca, quer? Põe a melancia na cabeça, né meu, porra, ninguém está conversando com você, você quer chamar a atenção, meu irmão, pô, pinta a cara de rosa, põe uma melancia na cabeça, você entendeu? E ele fazia isso, e também é um cara que até hoje, ele deu um tiro nele, ó, o tiro não pode, criançada, é brincadeira do Tio Du, não pode dar tiro em ninguém, é brincadeira do Tio Du, o Tio Du está brincando, viu? Exato, então gente, esses dois filmes também, Tristão e Isolda, são dois filmaços, pode assistir, Tristão e Isolda, A Sombra e a Escuridão, e deixa eu voltar para a Netflix, que eu já estou saindo do roteiro, ei gente, até quando o Jonathan não está aqui, vocês não me ajudam, até quando o Jonathan não está aqui, eu saio do roteiro, aí eu não posso pôr a culpa nele, porque geralmente eu estou pôr a culpa nele, com meus amigos que me chamam no WhatsApp, Edu, não sai do roteiro, eu falei a culpa do Jonathan, sabe lá o Pernambuquinho, é culpa dele, mas ele não está aqui, eu estou saindo do roteiro, eu me empolgo, bom, a Silvana colocou aqui, estava querendo tratar do leão, estavam querendo tratar do leão, não, no filme não queriam tratar não, queriam matar mesmo, ô Silvana, é isso que você está falando, não, no filme, eles queriam matar os leões, porque os leões, eles estavam, além de estar matando as pessoas, eles se viciaram em carne humana, então não tinha tratamento, tinha que matar mesmo, isso inclusive hoje acontece ainda na África, apesar que o animal que mais mata na África, por incrível que pareça, é o hipopótamo, aliás, o animal que mais mata no mundo, é o hipopótamo, né, todo mundo acha ele bonitinho, gordinho, o hipopótamo, é gente, o hipopótamo é o animal que mais mata, não é o tubarão, não é o leão, não é cobra, o hipopótamo, na África, pelo menos que eu sei, o animal que mais mata pessoas no mundo, é o hipopótamo, gente, é um nível de morte absurdo, tá certo, e não queriam tratar o leão não, queriam matar a Silvana, porque ele viciou em carne humana, aí ele colocou, na hora do desespero, ninguém pensa em nada, ah, assim, na questão do cara que desceu do carro, né, e muito imbecil, e foi ao encontro do leão, pra filmar de pertinho, né, porque não tinha zoom, naquela época de celular, tomou, certo, é um vídeo pesado, eu não vou botar aqui, não vou mais, é só colocar o nome lá que eu falei, cinegrafista leão, como vocês vão achar, tá bom, Tristão e Isolda, eu não conheço, é filmaço, com James Franco, você não conhece, Silvana, eu vou botar aqui, só pra você ver, Tristão e Isolda, só pra você ver qual que é, ó, Tristão e Isolda, é antigão também, deve ter uns, eu acho que tem quase 20 anos, ó, tá aqui, inclusive é um livro muito famoso, tá, gente, é um baita filme, quem gosta de filme de cavaleiro medieval, como eu, Edu, tá aqui, ó, esse aqui, é o livro, Tristão e Isolda, tá aqui, ó, aqui é o filme, Tristão e Isolde, em inglês, né, tá aqui, Tristão e Isolde, né, o nome dela é Isolda, mas em inglês é Isolde, e tá aqui em português, ó, Tristão e Isolda, gente, 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 que filmaço, é um filme lindo, certo, tá aqui, é do Ridley Scott, por causa disso também o filme, gente, esse diretor aqui, Ridley Scott, gente, é um dos melhores diretores forever da vida, não vou falar dele, mas o cara é muito top, gente, tá aqui, deixa eu só ver de que ano que é, do mesmo diretor de Robin Hood, O Príncipe dos Ladrões, 2006, é de 2006, é isso mesmo, eu lembro, é de 2006, tá aqui, Tristão e Isolda, gente, assistam, conta, pra quem gosta de história, conta a história do nascimento da Inglaterra, certo, e pra quem não gosta de história, é uma ótima história de amor, quem curte história de amor, é uma história magnífica, mas eu não vou contar, porque eu não conto, eu não dou spoiler, certo, eu só posso dizer que eles são muito bonitinhos, eles se amar, então tá bom, bom, deixa eu voltar aqui pro meu Netflix, bom, gente, aqui, na minha playlist aqui do Netflix, vocês vão ver outras coisas, eu só vou falar das que pra mim, são as melhores, tá bom, Tristão e Isolda, se tem na Netflix, Silvana, eu vou saber agora, porque eu consigo pesquisar aqui, Isolda, não, calma aí, Isolda, deixa eu responder, ai, não tem, não, calma aí, deixa eu pôr Tristão, Tristão, ahhh, não tem, putz, Silvana, Silvana, não tem, ah, o meu tá em, inglês, deixa eu ver, Tristão, ah, não, não tem, não tem, não tem, ó, mas tem outros aqui, tá, tá, eu vou, eu tava falando de série, mas ó, tem outros aqui que eu vi que são muito bons, tá, deixa eu falar aqui, gente, fica à vontade, se quiser perguntar de outros também, ó, os que eu assisti, ó, Lendas da Paixão, esse aqui, ó, Legends of the Fall, é um filme muito antigo, ele deve ter, mano, o Brad Pitt tá novinho aqui, ó, esse aqui é o Brad Pitt, gente, ó, esse filme aqui, aqui é o Anthony Hopkins, aqui, ó, é o Anthony Hopkins, tá, quem não sabe, é o que fez o papel de Odin, viu, o Millennium, o que fez o papel de Odin, os Vingadores, tá, e novamente, gente, quando eu falo Millennium, gente, pelo amor de Deus, eu não tô sendo, ah, de 94, ó, como que é velho esse filme, tem 26 anos, 27 anos, tá, mas é filmão, esse King é muito top, podem assistir, e o nome em português é o rei mesmo, é, esse aqui, ó, Outlaw King, em nome em português é o último rei, aqui seria rei fora da lei, mas não, em português é o último rei, conta a história do último rei, da Finlândia, é muito top esse filme, tá bom, ah não, eu viajei, aqui a história do Robert DeBruce, que é o cara que aparece naquele filme do Mel Gibson, o famosão do Mel Gibson, e do, ai, que ele é o William Wallace, Coração Valente, conta a história do Robert DeBruce, que é um dos reis da Escócia, tá, e o nome dele em português, deve ser então o rei fora da lei, alguma coisa assim, tá bom, deixa eu ver, Primeiro Cavaleiro é filmaço, pode assistir, Primeiro Cavaleiro, conta a história do rei Arthur, com o Sam Connery, que foi inclusive um dos James Bond, muito top esse filme, eu assisti esse dia, e tem a, tem o, qual o nome dele, Edu? Ah, e o bonitão que as mulheres gostam, o Richard Gere, o Richard Gere, tá nesse filme, é muito top, conta a história do rei Arthur, tá bom, de Camelot, esse filme é de 95, gente, eu gosto de veraria, tá, mas esse é muito bom, deixa eu ver outro que eu assisti, Troia, essa série aqui, gente, é uma série, Troia, pensa numa série muito top, não é o filme Troia, com o Brad Pitt, tá, é uma série chamada Troia, inclusive aqui, o, o, o personagem, o, o, como chama, o que é o Aquiles, ele é negro, tá, já pra vocês saberem a grande diferença, tá bom, então, é uma série, eu não lembro quantos capítulos, é um, saiu a primeira temporada, mas não falaram nada da segunda, e acho que não vai ter, porque a primeira temporada foi de 2018, gente, é muito boa, acho que são oito episódios, pensa uma série boa, conta a famosa história de Troia, a queda da cidade de Troia, aquela história do presidente de grego, no quais os gregos estavam brigando entre si, porque um rei roubou a mulher do outro, toda essa treta por causa de mulher, só pra variar, né, mulher, sempre no meio das brigas, enfim, não sou misógino, tá, mulheres, eu tô fazendo uma piada, certo, e aí o que que acontece, gente, nessa série, o rei manda os capangas buscar a mulher dele, toda essa treta aí, ó, morre 500 mil por causa da mulher, enfim, e é uma história verdadeira, tá, gente, que, ah, nossa, Edu, que top, ah, esse aí que é o Aquiles, é, ah, ah, Edu, ah, não, gente, a história de Troia é uma história verdadeira, Aquiles existiu de verdade, e não é uma história de mitologia grega, porque eu, Edu, gosto muito de história de mitologia grega, inclusive eu sugestiono um canal chamado Meto, Metologia, é um cara que fala sobre mitologia grega, olha, gente, muito top essa série, muito top, muito top, muito top, das galáxias, são oito episódios, tá bom, ela foi lançada em 2018, tá aqui, ó, 84% de aprovação, gente, é muito top, tá bom, eu só não gostei de uma coisa nessa série, e eu não vou falar, mas tudo bem, deixa quieto, porque eu já falei muito disso, e, e vai dar briga, certo, gente, já tá aqui, ó, são oito, e são oito episódios, tá bom, eles falam em primeira temporada, mas eu acredito que não vai ter, até porque o último capítulo é quando mostra o cavalinho de Troia, né, quem não sabe a história de cavalo de Troia, que nem eu tava falando, teve todas essas tretas, e, e eu não tô brincando não, gente, a treta toda foi por causa de Helena, eu até lembrei o nome da, da mulher, Helena, Helena de Troia, e por que que eu lembrei o nome Helena? Porque a filha de um dos meus melhores amigos da vida, é, ele nunca assiste minha live, esse filho da mãe, o Jair de Oliveira, lá de Santos, meu grande amigo de Santos, já há 27, 28 anos, o nome da filha dele é Helena, é por isso que eu lembrei o nome dela, Helena de Troia, um rei, são dois reis gregos, um rei roubou a mulher do outro, pronto, e aí o rei corno, vamos chamar assim, carinhosamente, mandou, porque a mulher, ela não foi roubada, tipo assim, ai, eu vou à força, não, ela foi, entendeu, ela foi, aquela roubada, que tipo, tá ligado, ela bateu um whatsapp via areia, né, porque naquela época não tinha um whatsapp, tipo assim, o gato, sequestra, vai, tipo, eu tô de bobeira aqui, ah, vai, aí o cara, assim, mano, vou aí te buscar, meu, teu Aquiles, aí, o Aquiles, mano, o cara é poderoso, não, Aquiles, não, Aquiles, ele matou 3.408 num dia, mas não, o Aquiles é de boa, não, Aquiles, Aquiles, enfim, eu não vou fazer isso, porque vamos dizer que eu tô copiando o cara do canal Mitologia, mas eu faço minhas piadas também, bom, ele faz assim, os vídeos dele é muito top, então, pessoal, é, o que que ocorre? O rei corno, vamos chamar, você não lembra o nome dele, tem que chamar de rei corno, né, e aí, o que que aconteceu? Ele mandou o exército dele de mais de 500 mil homens buscar a mulher dele, só que o cara que roubou, eu queria devolver, ah, que treta, né, e a mulher também não queria voltar, então, ficou essa treta, certo? E o grande problema é que o Aquiles, gente, que até hoje é mundialmente conhecido por causa da expressão calcanhar de Aquiles, isso eu posso falar, não é, não é, é spoiler, não vou falar porque é spoiler, é spoiler que não assistiu o filme do Brad Pitt, é spoiler, não vou falar então, mas enfim, tem um porquê, o nosso calcanhar no pé é chamado calcanhar de Aquiles, assiste a série e o filme que vocês vão entender, eu não vou falar porque senão vai ser spoiler, enfim, e aí gente, dá toda essa briga, é uma guerra assim, de mais de um milhão de caras tretando um com o outro por causa da Helena de Troia, certo? Que ela, entre aspas, foi sequestrada, e aí o que que ocorre? Tem toda essa briga, teve o filme do Brad Pitt que é muito bom, sugiro vocês assistirem, não lembro o ano, não vou nem pesquisar, chamado Troia, e tem essa série da Netflix, e gente, também é muito top, ela é de 2020, ela começou em 2020, cadê? Eu acho que ela é de 20, 2018, meu Deus, ela é de 2018, errei, certo? Ela é muito top, assiste oito episódios, e é uma série, gente, igual o Lupin, você começa a assistir, você não para, ela vicia, por isso que eu fiquei até três horas da manhã, assistindo um Lupin, certo? Assisti Lupin, gente, o Lupin é viciante, eu não conseguia assistir só um episódio da, não, eu comecei a assistir, foi assim, você entendeu? Eu lembro que eu acho que eu assisti o primeiro só, e na verdade, eu até falei no vídeo que eu ia fazer, nos posts que eu mandei para vocês, como segunda temporada, gente, eu corrigi no vídeo, não é segunda temporada, é segunda parte da primeira temporada, porque o The Walking Dead tinha esse hábito também, acho que até parou, ele fazia a primeira temporada, sei lá, 18 episódios, eles quebravam no meio, então você assistia nove, e depois mais nove, ainda tem algumas séries que fazem isso, e o Lupin voltou a fazer isso, tá bom? Então saiu cinco episódios, parece que da primeira temporada, e agora mais cinco, mas ainda dá a primeira temporada, e voltando a falar, gente, vocês falam assim, pô Edu, será que vai ter segunda temporada? Vai, porque o final de Lupin, deixa muita coisa em aberto, aberto não é o que eles explicaram, que eles não explicaram, por exemplo, que nem aconteceu com Lost, que é uma série que todo mundo critica, que era fantástica, mas o final ficou em aberto, ou como Game of Thrones, que é uma série que eu comecei a assistir, muito empolgante, mas depois eu comecei a não gostar, porque quem não gostava morria, que é uma das grandes características, viu, se você ainda não assistiu Game of Thrones, se você for assistir, o diretor falava, não se apega a ninguém, e eu me peguei ao Stark, o chefe lá, não é o Tony Stark, o nome do cara na série, eu não lembro o nome dele inteiro, o chefão, porque o Game of Thrones, são vários reinos, são sete reinos, são sete reinos, e nesses reinos, tinham os chefes, e o chefe de uma delas, era o Stark, eu não lembro o nome, não é o Tony Stark, tá, estou falando de uma série medieval, beleza, Game of Thrones, e o cara, dei spoiler sem querer, morreu, mas morreu assim, morreu, todo mundo morre ali, então não se apega a ninguém, Game of Thrones, tá, todo mundo morre, o diretor falava isso, não se apeguem a ninguém, que todo mundo morre, tá, só tem dois personagens que não morrem, mas também não vou falar, porque é spoiler, e por favor, pessoal, eu peço, não façam brinco, ninguém faz, graças a Deus, nas minhas lives, o pessoal não faz isso, não brinquem de colocar os finais aqui, tá bom, graças a Deus, vocês nunca fizeram isso comigo, porque é muito chato, beleza, ó, Getúlio, meu grande irmão de Fortaleza, Getúlio, um abraço, cara, esse cara, meu irmãozinho, esse Vasco aí no Feliz da Vida, mano, tá muito feliz, o Vasco dele tá na segunda, mas vai melhorar, pô, Getúlio, fé, cara, fé, fé que o Vascão vai sair dessa, certo, é, bom, o meu querido, o JH, o Jonathan falou assim, deu, que ideia de série infinita, mano, não importa, tudo que é de zumbi, tem que ser ever infinito, zumbi é tudo, mano, só perde pro Batman, né, deixa eu tentar, gente, colocar o Tom Dennis novamente, porque o Tom Dennis tinha um recadinho, ô Tom, vou tentar te pôr de novo, irmão, tá dando pau aqui nesse Instagram, bom, a Silvana tá dizendo que tá assistindo Lost, está na quinta temporada, é top, mas eu vou te decepcionar, Silvana, o final, e vou te falar mais, antes de eu passar a palavra pro Tom Dennis, graças a Deus eu consegui pôr o Tom Dennis aqui, Silvana, o final de Lost, é tão decepcionante, que eu nem fui até a última temporada, quando eu soube, porque o prometido de Lost eram ser cinco temporadas e um filme, pra fechar, depois falaram que ia ser seis temporadas e um filme, eis que acabou as seis temporadas, não rolou o filme, e a série ficou com muita coisa sem responder, eu que sou um cara curioso, até porque eu sou detetive, eu sou o Batman, o maior detetive do mundo, eu não consigo conviver na dúvida, minha amiga, então, se você quiser assistir, é por sua conta e risco, mas Lost deu nessa, tá bom? Eu parei de assistir, porque eu fiquei muito, né? Não posso falar aqui, que criança assiste. Grande Tom Dennis, mano, meu mestre, mano, esse cara é, mano, meu ídolo, tudo bem Tom? Meu brother, tudo tranquilo, graças a Deus, você aí, né, da, de filmes e tal, um abraço especial, aí olha, Railson Arte Fibra, cara, esse bicho é um dos Cosmakers aqui de Belém, pô cara, grande Railson, expert, expert, em, Power Rangers, Power Rangers, que era uma live contigo, irmão, eu nunca fiz live do Power Rangers, Railson, se eu não me engano, me corrija, acho que é a primeira vez que eu estou te vendo na minha live, primeiro muito orgulho, pô, tô muito feliz de ser um amigo desse meu ídolo, Railson, esse cara aqui é meu ídolo, eu não tô brincando, quem eu amo eu chamo de ídolo, ele, Israel Barros, o Bruce Rodrigues, o Getúlio e vários outros, entendeu? O Jonathan, que só quer falar do filme The Batman, ele não é meu ídolo ainda, tá bom? Deixar bem claro, tá gente? Ele só quer falar do The Batman, eu gosto do Batman, ele só quer falar do The Batman, mas vamos falar, quando? Domingo agora é dia 20, esse menino vai ter, eu não posso falar o que ele vai ter, porque ele vai ter uma explosão, pronto, uma explosão de estrelas na cabeça, porque ele vai falar do The Batman. Anteriormente, porque eu queria dar em primeira mão pra você, uma notícia que nós estamos, um evento geek, aqui no município de Benevides, será o Benevides GeekFest, ainda pouco, por isso que eu saí, todo mundo reunido lá, a gente vai fazer um grande evento aqui, dia, 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 cadê Tom? Dia 4 de junho, 4 de junho, 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 porque nós já estamos em junho, também, eu agradecer o seu carinho que você tem por mim, e aquela situação que eu disse, que uma pessoa ia ficar muito, muito inusitada com esse presente, e de fato ficou. Caraca, meu irmão! Gente, ele comprou esse livro, é o livro do Lupin, a versão original, que saiu lá em 1900 e caralhamba, é de quando o Tom Dennis, é 1911 ou é 19? A primeira edição. Oi. Eita, caramba. Aí, ó, fãs do Lupin, gente, mano, o Tom Dennis, a filha dele, qual o nome da sua filha? Desculpa, Tom, mano, é muita gente na minha cabeça. Gente, às vezes dá um delayzinho, é normal, no meu notebook dá também, eu descobri que não é só no dele não, tá no ao vivo, pra quem tá, às vezes dá um delayzinho de alguns segundos, tá? se eu não me engano. 1919, 1919, gente, essa história do Lupin, e ele comprou, mostra aí de novo, Tom Dennis. começou de novo a atrasar o negócio aqui, vou ter que apelar ele pro notebook. Não, fique em paz. Meu celular começa bacana, depois ele perde aqui, de ficar... A gente tá conseguindo se comunicar, fique em paz, Tom, mostra de novo, mostra o livro de novo, mostra, cara, o nome dela é Naira Gabrieli, super princesinha, cara. Naira, não vou esquecer, cara, eu vou anotar aqui, eu vou colar 30 postes na minha casa. Eu mostrei primeiro aqueles livros pra ela, né? Uhum. Aí, ela falava pra mim, poxa pai, mas não veio o ladrão de casaque e tal, ela pensou que ia ficar sem esse aqui, cara. E esse eu encontrei no site, e guardei com todo carinho pra ela, eu digo, não, essa daqui eu vou comprar, e tem que ser o livro, o livro do filme. Nossa, cara, que isso, Mostra a foto aí, mostra aí de novo, não é a foto não, é o livro, mostra o livro de novo, Tom. Aí eu disse, tá, o que é? Ah, uma, uma nave de Star Wars, acho que deve ser a Milênio Falco. Olha, uma filha, olha, mano. Ela ficou, perda da vida, cara, ela pulou e tá, me abraçou, ah, não acredito, tu jura, você acha mesmo que, eu iria deixar você sem o livro? Isso é pai, mano, isso é um pai geek, viu, Amanda, tem outros Eduardo aí, viu, filha, minha filha também é geek, cara, minha filha é nerd, minha filha é geek, inclusive ela que me introduziu ao mundo cosplay, gente, tem gente que acha que é o contrário, a primeira pessoa de falar de cosplay pra mim foi minha filha, quando ela queria fazer cosplay de animes, né, só que ela já me ligou assim, Tom, pra um contador, pai, eu quero fazer, sei lá, isso foi 15 anos atrás, pai, eu quero fazer cosplay, eu, 15 não, porque ela tem 24, 10 anos, não, 15, não, 10 anos atrás, mais ou menos, ela, pai, eu quero fazer cosplay, ai, filha, que legal, o que que é isso? vestir traje de anime, de mangá, não sei o que, tal, 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 ah, legal filha, custa quanto, né, contador, pergunta, custa quanto, né, contador, quem ganha, não, nos valores de hoje, gente, ela falou tipo assim, ah, 3 mil reais, vai brincar de coisa mais barata, quer um War, eu compro um War pra você, quer o jogo da vida, quer o Playmobil, quer o Lego, é mais barato, mas não vou gastar 3 pau num traje, pra você brincar de cosplay, é, e agora o idiota do pai dela que gasta, e ela fica, ah, puta, ô, culpa, ela fica nervosa, ela fica nervosa da vida, olha, olha a camisa do Tom Dennis, cara, vingadores, mano, esse cara é top, cadê o livro, mostra o livro aí de novo, Tom, segura aí, mostra o livro aí de novo, ah, ele tá mudando aqui, acho que por um note, mostra o livro aí, Tom, mostra o livro, do Lupin, gente, tá magnífica, e um conselho, gente, quem não assistiu Lupin, como já tem 10 episódios, gente, se prepara, porque assim, no mínimo você vai querer assistir, olha, Arsene Lupin, mostra lá atrás, vira ele, turn on, turn on, turn on, vira ele aí, vira ele aí, vira ele, olha, gente, esse livro, gente, quem não conhece o Lupin, eu vou dar um resumo em 30 segundos, tá, o Lupin, enquanto o nosso querido Tom Dennis está mostrando, o Lupin é um personagem, a edição dele é muito boa, top, ele é um personagem, é, totalmente do olho e tal, isso, como se fosse do nosso folclore brasileiro, a gente não tem a turma do sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, a Emília, o, 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 a, ai meu Deus, esqueci os personagens, a Emília, o Espiga de Emília, agora esqueci o nome dele, o Porquinho lá, a Cuca, né, que é o Jacaré, a Cuca, né, nossa, eu estou esquecendo da turma do Pica-Pau Amarelo, aí, aí, certo, então, gente, o Maurício Leblanc, tá, tá pros franceses, mais ou menos, o que Monteiro Lobato tá pra gente, né, o Monteiro Lobato, quem não sabe, é o cara que escreveu Emília, ele que criou a turma do sítio do Pica-Pau Amarelo, inclusive, o Monteiro Lobato, que aqui de Taubaté é terra do meu querido Bruce Rodrigues, da Sanomi, da Sandra Rodrigues, do filhinho dele, então, abraço, beijão, todo mundo de Taubaté, essa terra que só tem figuraça, né, entre eles, Bruce Rodrigues e família, e aí, gente, o Maurício Leblanc lançou o personagem, né, o, o Assane Lupin, o nome do personagem, em 1919, começo, ali, do século XIX, quase, quer dizer, virando pro XX, né, praticamente, 1919, por aí, certo, e se popularizou, só que é um personagem, só que nesse personagem, ele é o quê? Ele é um vigarista, ele é um, um pulguista, como muitos diziam antigamente, é o cara que rouba a carteira, ele não era um ladrão de matar, assassinar, botar as pessoas em risco, não, ele era um cara que furta, um gatuno, muito antigamente aqui no Brasil, o pessoal chamava de gatuno também, aliás, no exterior, nos Estados Unidos, se vê muito falar ainda nos desenhos antigos, ah, o cara é um gatuno, não, por que gatuno? É a expressão do gato, ele vai lá devagarzinho, furta, sem você ver, certo? Inclusive, Tom Dennis, eu lembro que quando eu fui na Torre Enfield, que eu conheci, Paris, eu fui na Torre Enfield, eu lembro que em 2006, 2007, 2008, eu não sei hoje, tinha muito aviso, cuidado com a sua jaqueta, cuidado com a sua mochila, mochila para frente, cuidado com os, qual que é o nome inglês? É, não sei o que, poker, ladrões de carteira, é, poker, não sei o que, é uma expressão que tem no inglês, agora me fugiu, tá, mas assim, batedor de carteira, pronto, não se traduz assim para o inglês, mas cuidado com os batedores de carteira, e não é só na França, isso é em qualquer país que tenha turismo, no Brasil, então nem se fala, né, enfim, para não dizer que eu estou falando, mal do exterior, e o Lupin é isso, então, ele foi criado pelo Maurice Leblanc, que é o nosso Monteiro Lobato, só que o Monteiro Lobato, gente, é dos anos 40, anos 50, se não me engano, o Maurice Leblanc é do começo de 1900, então, o personagem já tem 115 anos, a turma do Capão Amarelo, acho que já tem 70, 80 anos, né, o Lupin, a Sunny Lupin, já tem 115 anos, o personagem, e o legal dele, que como aconteceu na série, isso eu posso falar no spoiler, ele muda muito de personalidade, por quê? Porque ele usa trajes, ele usa disfarças, porque ele tem que fugir, ele tem que enganar, ele tem que persuadir, então ele muda de comportamento, de roupa, de traje, de fantasia, e uma coisa que o ator Omar C, porque essa é a primeira adaptação que eu conheço de Lupin, do livro famoso, ele mandou muito bem, gente, ele mandou muito bem, por quê? Só pra vocês entenderem, uma das duas, ele tem cinco personalidades, quem lê os livros, igual a filha, a Nayara Gabriela, a filha do nosso Tom Dennis, Lupin tem cinco personalidades, o Hassan e Lupin, as duas principais, mais famosas, é o Shakespeare, o romântico Shakespeare, eu dei aula de frases, pra conquistar gatinhas, do Shakespeare, você lembra Tom Dennis, das frases que eu falei aqui, não sei se o Tom Dennis lembra, ele não pode porque ele é casado, então não pode, não pode, certo? E aí, pessoal, a outra é de um ladrão, também, no mesmo estilo do Hassan e Lupin, e o nome dele era alguma coisa, morrer, morar, eu não lembro agora o nome desse ladrão, certo, gente? É um ladrão de verdade, ele existiu lá na França, assim como nós tínhamos o bandido da luz vermelha, a nossa versão do Lupin, gente, a nossa versão do Lupin, seria o que nos anos 70, 60, 70 no Brasil, ficou muito famoso aqui em São Paulo, o bandido da luz vermelha, pronto, certo? Mas, gente, é só aí as semelhanças, por quê? Ao contrário do bandido da luz vermelha, que estuprou mulheres, que matou, machucou pessoas, deu o tiro e ele ficou mais de 40 anos preso e morreu depois que saiu da cadeia, não vou nem falar muito desse cara, que ele era do mal. O Hassan e Lupin, e esse cara que é o verdadeiro Lupin, eu não lembro o nome dele agora, é alguma coisa, Mauro, Maure, algum nome assim, que o Maurício Leblanc se inspirou nele, ele tinha as mesmas regras do Lupin, do Hassan e Lupin, do personagem, ele não mata, a não ser que esteja em risco, ele não mata, sob hipótese alguma, isso mostra na série, o Lupin não mata, ele não mata, certo? Ele é um pugista, ele é um gatuno, ou seja, ele só rouba as coisas escondidas, ele engana muito. Quem assistiu aqueles filmes, Truque de Mestre, que são dois filmes sobre mágicos, gente, é a pegada do Truque de Mestre, né? Quem, o Tom Dennis deve ter assistido, né, Tom, os dois filmes do Truque de Mestre, cara, é top, dos mágicos lá, que enganava todo mundo, pronto. Gente, tudo que você vê hoje, de filme, com esses truques, é baseado na história do Lupin. Isso eu vi nos vídeos que eu assisti, pra fazer o vídeo do Lupin. Tudo que você vê no cinema, de enganar, alguém enganar, nos filmes, é baseado na história do Aceni e Lupin. Pronto. É um cara que inspirou, tipo, igual o Michael Jackson. Ah, todo mundo que dança brintinho, é o Michael Jackson. Truque de Mestre aí. Oi, Tom. Oi, Tom. Como disse o Jonathan aí, subtrator das coisas alheias. Certo? Então, gente, assistam no Pan. E Tom, você tá me ouvindo, Tom? Eu tô te chamando, eu já chamei uns três vezes, acho que você não tá me ouvindo. Você tá me ouvindo, Tom? Levanta a mãozinha aí, você tá me ouvindo? Mãozinha. Mãozinha. Tá, mãozinha de índio. Aê. Tom, o filme Truque de Mestre, super indicado. Muito bom esse filme. Demais, demais, demais. E, gente, tudo que vocês veem em filmes, igual o Truque de Mestre, todos esses negócios de enganar, é baseado no Assane Lupin. Esse personagem é muito famoso na França, gente. É igual a nossa Emília. Emília, boneca de pano, do Monteiro Lombato. Você entendeu? Então, gente, tudo que você vê em filme de enganar, de persuadir, é baseado aqui no Brasil, que tá famoso agora por causa da série da Netflix. Mas no exterior, gente, Lupin é muito famoso, é muito, muito, é tipo, igual o Sherlock Holmes, todo mundo conhece Sherlock Holmes. Acredito que, sei lá, pelo menos metade do planeta conhece, sabe quem é Sherlock Holmes? Que é o famoso detetive inglês das histórias que tem o Watson. Ele é mentor, meu caro Watson. Então, gente, o Lupin é tão famoso tanto quanto Sherlock Holmes, é tanto que tem uma história dos dois. O Tom Dennis que mostrou não sabia, tem a história dos dois. O Sherlock Holmes, maior detetive do mundo, tentando encontrar o Lupin, que é o maior bandido gatuno do mundo. E não conta o final do livro, porque livro também eu não dou spoiler, Tom Dennis. Gente, é isso. Bom, eu vou falar só mais 10 minutos, porque já passou de uma hora e meia. Hoje não vou fazer um boxe, o Aljonato pediu. Tá, gente? Porque as últimas lives eu andei puxando mais do que deveria. Ô Tom, eu só quero que você explique melhor sobre o evento. Primeiro, é dia 4 de julho, julho, certo? E vai ser presencial, vai ser online. Na verdade, Edu, só pegando aí essa versão que você falou, referente ao encontro dos dois, Sherlock Holmes e a Sênior Lupin, não é bem assim. é, na verdade, no período que colocaram o personagem do Arsênio Lupin, foi criado também os personagens do Sherlock Holmes. e o pessoal da editora, os criadores, na verdade, ele não tinha como colocar o nome do Sherlock Holmes na história. aí ele colocou um nome parecido. Alex Sherlock Holmes, eu vou já pegar o nome do livro. Ah, acho que por questões de direitos autorais. Verdade, bem lembrado, Tom Dennis, verdade, eu acho que por questão de direitos autorais, até porque o Sherlock Holmes é inglês e o Lupin é francês. E eu não sei se vocês já assistiram muito filme de cavaleiro medieval, França, Inglaterra, são dois países, perdão, desculpem, que sempre se bicaram em guerras, sempre tiveram treta. Eu assisti recente o filme do Mel Gibson, O Patriota, que eu recomendo, baita filmão, baita filmão do Mel Gibson, e mostra a treta também entre, entre os ingleses e os franceses e americanos, que estavam tentando a liberdade. Assista o filme O Patriota, é mais um baita filme do Mel Gibson. E francês e inglês sempre se bateram, Lupin. Na verdade. E quem? Esse aqui, ó. Ah, eles botaram Sherlock, eles botaram Sherlock Holmes, olha. Assênio contra Sherlock Holmes. Eles inverteram, na verdade. Tiraram o S, colocaram pra baixo e o H pra cima, porque o nome correto é Sherlock Holmes, eles inverteram, colocou Holmes Sherlock, né? E ficou aí. Enfim, por causa da questão de direitos autorais. Acredito que foi isso, né, Tom? Deve ter sido por direitos autorais, né? Puta, Jonathan, tá lá em cima, cara, e eu tô sem a prótese. Pra eu pegar esse Batman, minha prótese tá no quarto, cara. Puta, vai ficar pra live de domingo. A gente vai falar de Batman. Por que você tá querendo ver Batman hoje? Batman é domingo, meu irmão. Eu tô falando de Lupin. Lupin, Netflix, meu irmão. Lupin. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Lupin. Jonathan, aguenta aí, menina doida. Aguenta aí, irmão. É, Pernambuquinho. Fica aí, fica aí, irmão. Exatamente. Ô, Tom, pra gente já meio que fechar a live, me dá os detalhes melhor do evento. O dia, o horário, se vai ser online ou se vai ser presencial. e sendo presencial, acredito que aí vocês devam estar um pouco mais controlados, vai ter todo o controle, né, os cuidados da Covid. É isso? Me dá os detalhes do evento. E quarta-feira que vem, Tom, já te convido pra gente fazer uma live só sobre eventos que estão rolando. Essa live a gente tá devendo, hein, em Tom. Dá os detalhes do evento aí, melhor, Tom Denis, pra gente encerrar a live. Aí eu vou mostrar só as últimas séries. Pessoal da Netflix, que eu assisto, hoje eu não vou fazer o unboxing, tá? Porque a live já tá indo pra uma hora e 45 minutos. No máximo, eu vou bater duas horas e tá ótimo. Fala melhor do evento, com detalhes, ô, Tom Denis. Verdade. Verdade, verdade, verdade. Tamo devendo a live de questão dos eventos. Tamo. Vamos lá, pessoal. Pessoal que é de Belém e das proximidades aqui, de Belém, ou de municípios e tal, o nome do evento é Benevides Nerd Fest. Benevides Nerd Fest, vô. Top, cara. Avenida Joaquim Pereira. É no ginásio de Benevides. Não é o ginásio que fica na entrada de Benevides, é um ginásio que fica dentro de Benevides, tá? A lotação vai ser aproximadamente de 200 pessoas, vai ser de... Como vai ser no ginásio, vai ser 200 pessoas e vai estar sendo tomado todas as medidas de prevenção. O evento vai ter concurso cosplay, olha... Concurso K-pop, gincanas, grandes... Sendo que, particular, dentro do ginásio, a lotação vai ser de 200 e mantendo o distanciamento. Aí, conforme for indo as pessoas, aí vai completar o número de 200 pessoas. Entendi, pessoal. Deu umas cortadas, mas eu entendi. O evento, ele é assim. É no ginásio. Como é Belém do Pará, que é quente, eu não conheço Belém do Pará, mas eu conheço muito o Nordeste. Belém do Pará é norte, pra não errar em geografia. Pegando o gancho do Batman. Olha isso, mano. Os Batmaníacos. Só que desculpa, Tom, o meu é meio... Tá aí, Jonathan. O meu é grandinho. O meu é grandinho. Ah, mostra o seu aí. Pega do Pará, que é tua graça. Eu não sei brincar, cara. Eu não sei. Ó, ó. Você quer mais? Ó, ó, ó. Ah, moleque! Quero mais. Tá aqui, ó. Claro, eu não vou mostrar mais nada, não. Desculpa, ignorância. Desculpa, ignorância, Tom. Desculpa. Eu tenho também, mas tá no alto, eu não posso pegar, bobão. Eu tenho esse. Tô brincando. Gente, Tom Dennis é demais. Ô, Tom Dennis, agora confirma o dia, porque... Ah, desculpa, gente. Eu tava explicando, ó. Então, o evento, vai ter 200 pessoas, 200. Só que ele vai fazer assim. Quando chegar o número de 200, fecha o evento. Não entra mais ninguém. Todos os ginásios, gente, do Norte e Nordeste são abertos. Não existe ginásio igual São Paulo, que é fechado. O Tom pode me corrigir, se eu te falo uma besteira, que eu conheça. Todos os ginásios, sua grande maioria, do Norte e Nordeste, é tudo aberto por causa do calor. E aí, se sai 10, fica 190, entra mais 10. Se sai 20, fica 180, sempre vai ter o limite de 200. Eu sei porque uma vez eu fiz uma festa numa escola aqui, Halloween, foi o melhor Halloween da minha vida. Um dia eu vou contar a história desse Halloween. Deu 300 pessoas. E eu juntei só uma escola, Macrobite, e é top. E aí, gente, eles vão ter todo o cuidado, vai medir. É como se fosse o shopping, gente, né? Eles vão ter as medidas de segurança, vai medir temperatura, tudo, né, Tom? Dia e horário, Tom. Ainda não entendi o dia e o horário, Tom. É na cidade de Benevides, né? Aí na região de Belém do Pará. O Tom, quem não sabe, ele é paraense. É um cara, aproveitando, quero mandar um abraço pra todo o pessoal da Liga Cosplay Pará. O Tom faz parte e outros grandes amigos meus como o Breno Kai e a noiva dele. Grande Breno Kai. Estamos devendo a nossa live, hein? Olha o Tom. O Tom está aprontando. Quando ele faz essa carinha, ele está aprontando. Ele está aprontando, gente. Quando ele faz essa carinha aí... Dia e horário, Tom? Dia 4, 4 de julho. 4 de julho. A partir das horas da manhã, até as 17 horas. Perfeito. Então, 4 de julho, na cidade de Benevides, no ginásio de Benevides, que não é na entrada, ele já explicou. Viu, pessoal de Belém? Não é na entrada da cidade desse ginásio, mas é só falar do ginásio da cidade de Benevides e o que ocorre. Das 10 da manhã às 5 da tarde... Eu vou fazer igual aquele cara do meme, o africano lá, né? De Senegal, tipo... Você conhece esse meme, Tom? Você conhece? Eu tenho esse aí. Eu tenho. Eu tenho. Ah, eu tenho. Você conhece o cara que faz assim, ó? Já viu esse negão? É o cara do Senegal, se não me engano. Ele é o maior famoso. Ó, tem o que ser. Ó, 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 ó. Minha última aquisição, ó. Homem de ferro clássico, gente. Ó, o clássico dos gibis dos anos 60, 70 e 80, ó. Viu, Piticas? Eu faço o maior comercial pra vocês. Vocês podiam me patrocinar, hein? Vou mandar a hashtag aí, ó. Piticas, patrocine do Falcon. Vamos levantar essa hashtag, Tom Dennis. Eu não vou brincar contigo, não. Aqui, ó. É, eu sei. Pô, mano. Sem vergonha. Esse meme desse brother aí. Ó, aqui, ó. É isso aqui. Você não tem, meu irmão. Esqueleto, você não tem. Gente, meu celular já deu mensagem de 15% de bateria pro idiota que esqueceu de pôr pra carregar. Gente, então, 4 de julho, o Benevidos vai ter esse evento aí, ó. Pessoal, mano, vai lá. Tom, tira bastante foto. Só não vou falar pra você fazer um link ao vivo lá pra gente cobrir. Porque, cara, você vai estar ocupado porque eu sei que você é da organização. Então, cara, se divirta. Manda foto, manda vídeo pra nós. E, pô, manda todo o material que a gente vai divulgar. Vou divulgar mesmo, né? Eu tô em São Paulo, mas, pô, a gente... O Brasil inteiro. Até gente do México assiste o nosso canal. Então, cara, todo mundo vai conhecer esse evento aí. É a primeira edição, Tom? Ou já teve outras? O Vilton, é a primeira edição? Perdoa, gente. ter um delayzinho normal, tá? Na verdade, é a primeira edição desse evento, sim. O pessoal tá organizando aqui. Top! E queria agradecer que eu tive o prazer também de estar na organização e fazer a apresentação do evento. Cara, Tom Denis, você, mano. E... Os caras que tem que te agradecer, mano. Os caras que tem que fazer assim. Muito forte, você, mano. Ao nosso amigo Paulo do Flex. Paulo do Flex. Cara, a gente se encontrou mais uma vez num concurso com a Play Online que foi o pessoal de Marabá. e foi ontem no ar o cosplay Marabá. A gente participou e eu cheguei com o Paulo no PD e disse Pô, Paulo, a gente tá participando aí pela segunda vez do concurso online, cara. Pô, manda pra mim, cara, esses concursos. Além de que eu quero participar... Esse teu carinho é a tua simplicidade. É, eu quero participar com o Batman, porque eu faço cosplay do Batman. Viu, Tom Denis? É um evento muito gente boa, gente finíssima. E eu divulgo. Paulo do Flex, mano. Eu quero conhecê-lo pessoalmente. Paulo. Grande Paulo do Flex, mano. Você é. Show de bola. Você é show. Te amo, Paulo. E força, Paulo. Sua mulher não tava legal. Aí tua família, meu irmão. Ah, força do Edu Falcon pra você, cara. Te amo. Inclusive, eu liguei pra ele, viu, Tom? Eu liguei pra ele o dia que eu vi ele pedindo o preces pra esposa dele que tá com Covid, gente. Isso aí é público, né? Ele colocou, a esposa dele tá com Covid. Ele tem uma familiar com Covid. Eu liguei pra ele, passei a mão no telefone no dia. Liguei pra ele, passada. Acho que foi sexta ou quinta-feira. Acho que eu liguei pra ele. Paulão, força aí pra tua esposa que eu já fiz live com você e ela. Ela é maravilhosa, cara. E uma esposa de um cara desse, meu. É top das galáxias. Beleza, meu querido Tom Dennis? Olha quem entrou aqui. Sarita Milani. A mãe do... A Sarinha, a mãe do nosso golden boy, nosso menino, o iron boy, o Matheus, gente. O Matheus tá com o canal dele agora, próprio dele. O Matheusinho, que fazia várias gameplays pra gente dar um bocado geek. Agora tá com o canalzinho dele, gente. Dá uma força. Depois eu vou botar o link aqui no canalzinho do Matheus, cara. Eduardo, vamos fazer o seguinte aqui. Já como praticamente, além de você, que é o anfitrião, pode-se dizer que o mestre do um bocado geek. Aproveitar aqui com o nosso amido, Jonathan Semvergônia. Mano, vamos fazer um desafio entre nós e nós dois. Bora. Aqui no um bocado. Adoro desafio. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, Jonathan. Qual desafio? Vamos gerar conteúdos de eventos geek onde seremos correspondentes de um bocado geek que é do... Assine embaixo. A gente manda o material pra ele aqui. Que isso, cara? Que isso? Todos os eventos de geek que estiver rolando. Mano, vai ser uma honra. O que você acha disso aí? Cara, vai ser uma honra. Vai ser uma honra. Vai ser uma honra. Correspondentes um bocado geek, caralho. Até tem o nome. Correspondentes um bo... A gente vai achar um nome legal, mas por enquanto correspondentes. Gente, imagina que cara, que top, gente. A gente vai ter, ó. Porque eu já tenho o Getúlio Getdemo, o Getúlio Júnior, o Vascaíno aí de Fortaleza, meu querido amigo, que quando tiver o SANA, que é um dos maiores eventos do Nordeste, inclusive o Paulo Duplex já ganhou o prêmio de primeiro lugar no SANA com aquela armadura dele do Justiceiro de Ferro, o Máquina de Combate versão Justiceiro. Paulo Duplex, novamente um abraço, meu querido. O Getúlio Júnior, ou meu amigo Getúlio, ou Júnior, como eu chamo ele, esse Vascaíno super feliz da vida, ele vai cobrir o SANA. Isso ele já prometeu pra mim. Se eu não puder ir até o SANA, porque eu chamei o Didi, o meu assistente, pra gente ir no SANA. Eu tenho um sonho de conhecer esse evento no Ceará. não vou levar um bocado geek como loja, eu vou conhecer o evento pra cobrir, porque quem não sabe, gente, é que os eventos estão parados, mas eu, Edu, eu cobria todos os eventos grandes de São Paulo, Anime Friends, eu fui em todas as CCXP, eu faltei em uma, das cinco CCXPs eu só faltei, eu acho que na de 2016. Eu fui na primeira, pra mim, gente, o mais importante, eu fui na primeira e eu fui na última, certo? E, gente, eu tô com uma tonelada de vídeos no meu YouTube que eu tô subindo porque estão nas minhas HDs, ó, tá aqui a prova, gente, ó, a minha HD tá aqui, eu não tenho quem edite vídeo pra mim, eu não tenho tempo, eu gosto até de editar, mas eu não tenho tempo, então eu já peço desculpas por isso que eu tô subindo meus vídeos, gente, cruz, não tem edição, não tem erros, gente, é porque eu não tenho tempo de editar, porque eu sou um só no canal Um Bocado Geek, agora entrou mais quatro pessoas, mas, enfim, depois eu vou anunciar isso aí, as novidades, entendeu, gente? Tá aqui, ó, minha HDzinha, tem o Batman, como sempre, mas tem o Salah, né, eu vou egípcio, e eu tô subindo muito vídeo, pô, e se você fizer isso, nossa, cara, Tom, cara, a gente vai cobrir o Brasil inteiro, velho, a gente vai cobrir o Brasil inteiro, imagina que show, gente, a gente tem correspondente no norte, no nordeste, no sul, no centro-oeste, e outra, gente, o Tom é de Belém, o Jonathan é de Pernambuco, se você tá assistindo esse vídeo, se você é de algum outro estado, e quer virar um correspondente, ou seja, mandar notícia, mandar vídeo, vou postar, vou subir no meu canal, pô, se o vídeo der monetização, gente, ainda não tá monetizando, mas se monetizar, gente, eu pago vocês, minha intenção aqui é se divertir com esses meus amigos do coração que eu tenho, como vários vídeos, já prometi pro Jonathan que eu vou monetizar, e um, inclusive o primeiro vídeo que ele me doou esse vídeo, eu prometi que se monetizar, eu ia doar todinho o dinheiro pra inscrição de caridade, porque ele não quis o dinheiro, eu falei, Jonathan, eu não estou monetizando ainda, mas tá muito pertinho de eu começar a monetizar, monetizar, gente, na linguagem do YouTube, é ganhar dinheiro com os vídeos, eu vou doar pra instituição de caridade, ou pro meu projeto social, do Batman, de comprar brinquedo pro Natal com o Batman e do Falcon, certo? Então, pô, Tom Dennis, cara, é um prazer, eu sei que você caiu, velho, mas, ó, faz, faltam cinco minutos, dez minutos, eu vou só, as últimas dicas de série, e vou encerrar, tá, gente, porque eu quero deixar live em duas horas, só se estiver pegando fogo, assim, com três, quatro convidados, o negócio estiver tendo fogo no parquinho, onde chega duas horas e meia, eu não quero passar disso, tá bom? E eu consigo fazer em duas horas, porque o Jonathan não está aqui, porque ele fala mais que eu. Bom, então, gente, deixa eu mostrar rapidinho aqui as últimas séries, tá, que eu estou assistindo, e eu já encerro a live, gente, obrigado aí por estar compartilhando, por estarem assistindo, e eu vou fazer um brinde surpresa para quem estiver assistindo, hein? Ó, então, gente, eu falei de, de, vamos lá, série, 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 só série, Troia, tá aqui, top, só série, série, Dracula é filme, ó, esse filme é muito bom, gente, desculpa, eu tenho que mostrar, Brokeback, Monter, inclusive é um dos filmes de maior sucesso, do Hellf Ledger, quem não reconhece, esse cara é o Flash, né, e o outro é o Coringa, Hellf Ledger, o outro eu esqueci o nome dele, é, não sei o que, Gringehoud, esse filme é muito top, gente, Uncle, né, Uncle, o nome em português deve estar Uncle também, Os Homens da Uncle, certo, é com o, que é o Superman, o Henrique Cavill, muito top, é um filme estilo James Bond, calma aí, deixa eu ir na minha home, pegar aqui a minha lista, essa Grey Anatomy, nunca assisti, mas dizem que é bom, ó, Lucifer, não tô assistindo, Salvation é bom, só a primeira temporada, depois ficou chata, essas aqui são clássicas, não vou nem falar muito, porque são tops, que é Enterprise, Star Trek, Star Trek é tudo, gente, na vida, Gotham, gente, pensa uma série, gente, eu vou fazer uma live só sobre Gotham, gente, pensa uma série que eu pensei que não ia dar certo, porque não tem o Batman, tem ele criança, né, o Bruce Wayne criança, mas gente, que série top, top, assistam, é uma série que eu achei que ia ser um fracasso, porque não ia funcionar, porque não tem o Batman adulto, meu, é muito top, certo, deixa eu ver outras séries que eu assisti aqui, que eu tô assistindo, The Witcher, que é também com o Henrique Cavill, que é de um jogo muito famoso, The Witcher, que de inglês seria tipo, é um feiticeiro, né, gente, essa série tá muito top, tá muito, ela tava fazendo mais sua série que o Lupin, mas sucesso, né, porque ainda não saiu a segunda temporada, The Witcher, é baseado no jogo, o nome em português também tá The Witcher, tá, essa Arrow, também, passava no SBT, que é o Arqueiro Verde, Arrow, é muito top, Stranger Things, gente, primeira temporada show, a segunda, desisti dela, Money Heist, que é o, os caras que assaltam banco, gente, português é a Casa de Papel, La Casa de Papel, uma série espanhola, eu assisti a primeira temporada, parei, mas dizem que é excelente, Narcos, eu recomendo, sobre o Pablo Escobar, e aqui é o Pedro Pascal, que é o ator que tá fazendo agora a série, O Mandaloriano, e tem o brasileiro, Wagner Moura, certo, só vou falar isso do Wagner Moura, que é um baita ator, só isso, ele é um baita ator, ele é um baita ator, mas fica só como ator, viu, Wagner Moura, tá bom, só como ator, viu, Wagner Moura, são baita ator, o melhor ator do Brasil, mas fica só como ator, tá bom, e o Pedro Pascal, que quem não sabe, é o atual Mandaloriano, na série Mandalorian, essa série, gente, eu não sei porque a Netflix cancelou, Nightfall, conta as histórias dos Templários, o nome em português é Os Templários, gente, eu não sei porque a Netflix cancelou, inclusive, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, o velhinho de barba branca, é o Luke Skywalker, isso, o Mark Hamill, ou Mark Hamill, e inclusive, todos os jogos que tem o Coringa, a sua grande maioria de videogame, é ele que faz a voz, tá, o Mark Hamill, gente, é muito top, eu amo Cavaleiro Templário, é uma outra paixão que eu tenho, eu tenho uma coleção de Cavaleiros Templários, e quando eu fui para a Europa, eu me apaixonei mais ainda, tá bom, então assistam, é muito boa, eu não sei porque, conta a história de Cavaleiros Templários, que estão atrás do Cálice de Jesus, né, ai meu Deus, o Cálice de Jesus, tem um nome, ai gente, esqueci o nome do copinho lá, copinho de Jesus é fogo, é o Graal, Santo Graal, Santo Graal, com dois águas, G-R-A-A, o mesmo nome que tem naqueles postos de gasolina, restaurante nas estradas aqui de São Paulo, o Santo Graal, que é um Cálice de Jesus, eles estão atrás disso, e o Mark Hamill, ele tá pequenininho aqui, mas é ele, o Luke Skywalker, ele tá na série, ele é um general aí dos Templários, essa série, mano, tá muito boa, Snowpiercer, essa série é muito top, é de um trem, inclusive tem um filme com o mesmo nome, tá, Snowpiercer, certo, um trem que o mundo congelou, o mundo inteiro, e esse trem fica em movimento, e todo mundo fica aquecido, quem tá vivo, na Terra, tá dentro desse trem, o trem tem tipo 200 vagões, ou é 2 mil vagões, uma coisa assim, absurda, gente, essa série tá muito boa, que só tem ator bom, vale muito a pena, certo, e por último, eu vou falar só mais dessa, porque já deu as duas horas de live, gente, essa aqui, The English Team, o nome em português, acredito que também deve estar o time em inglês, né, essa história, gente, conta sobre a história do nascimento do futebol, praticamente, né, quem é boleiro aí, ó, que gosta, a gente pensa uma série boa, não é, não é basicamente a invenção do futebol, mas é o primórdio do futebol, como que nasceu a Champions League, a Champions League não, a copa que existe até hoje nos Estados Unidos, que é a FE Cup, se não me engano, que é a copa mais antiga que existe no mundo, o campeonato mais antigo do mundo, gente, é uma baita série, pra quem gosta de futebol, e gosta de história como eu, gente, que série muito boa, os atores são fantásticos, esse ator aqui, ó, não é o que faz o, o Capitão América, não é o Chris Evans, eu acho, tá, ele parece muito, mas acho que não é o Chris Evans, esse aí não, o outro, não, também não é esse, também não é esse, também não é esse, enfim, gente, é uma história que conta, inclusive, sobre a Revolução Industrial na Inglaterra, no início dos anos de 1900, certo, então envolve muitas coisas legais, né, Revolução Industrial, a história do futebol, como os clubes se tornaram clubes, como que foram criadas as camisas de time de futebol, como foi criado os símbolos, por quê, e como nasceu os símbolos, escudo, ó, pode ver aqui, ó, eles estão jogando tudo com camisa sem escudo, mas conta como que nasceu o escudo dos times de futebol, foi tudo aqui, ó, nessa série homônima, que conta a história do primeiro jogador profissional de futebol, que é o do bigodinho ali, ó, o baixinho que apareceu, é o, eu não vou ficar pregando o nome dele aqui, porque, ah, eu vou pegar, vai, já tá aqui, ó, ó, o elenco é o Edward Holcroft, Kevin Guthrie, Sherlock Hope, né, ou seja, não é, o cara que aparece não é o Chris Evans, não é o Capitão América, gente, tá, então aqui, esse aqui, não é o Capitão América, todo mundo confundiu, aqui, ó, esse aqui, isso, não é, ele só me aparece, só me aparece, essa tá, essa chama FA Cup, certo, é o primeiro campeonato profissional, esse cara é o primeiro jogador, na, é, perdão, é o primeiro jogador profissional de futebol do mundo, conta a história dele, é muito legal, gente, muito legal, muito top, eu assisti ela, devorei, ó, e aqui fala, a Cotton Mill Owner and Work, ó, traduzindo em português, vai, é uma, é uma, Cotton é algodão, tá, então ele fala de, um, um grupo, né, de proprietários de pequenas fábricas de algodão, na cidade de Darwin, essa cidade existe, na Inglaterra, né, eles contratam duas estrelas do futebol escocês, certo, para jogar no time local, na esperança de ganhar a competição FA Cup Title, essa competição, quem acompanha o futebol, a Premier League, sabe que existe até hoje, é o campeonato mais antigo de futebol, e aqui conta a história do primeiro time a ganhar a FA Cup, o primeiro time profissional a ganhar a FA Cup, certo, é o que eu vou te contar, eu não lembro, não é o Newcastle, é um time que existe até hoje, mas eu não vou lembrar aqui, certo, mas é isso, conta a história de donos de fábrica de algodão, que contrataram duas estrelas do futebol escocês, então são os dois considerados, as fábricas de algodão, a de tecido, os dois, esse aí, o bigodinho, esse bigodinho e um grandão, certo, é isso aí gente, obrigado, eu vou tomar na tarraqueta com o copyright, o senhor Jonathan, esse vídeo eu não vou nem monetizar ele, já era, esse vídeo não tem nem como monetizar, gente, falar de Netflix é pedir para pedir, para cair, certo, gente, deixa eu ver, meu celular deve estar para morrer, não, está com 13%, gente, é isso, hoje não tem um box, porque o vídeo já deu duas horas, eu ainda tenho coisas para mostrar, mas eu estou cansado, porque eu nem almocei hoje, eu já cheguei de São Paulo, já vim fechar o roteiro, já vim correr fazer tudo, eu esperava que o Jonathan ia apresentar comigo, porque ia problemas beber água, não beber água, viu se o Jonathan é culpa sua, se eu morrer, tá, para com essa palavra de morrer, Jesus, para, para, desculpa senhor, perdão, se eu cair duro aqui com sede, seco, certo, é culpa do senhor, porque nem água eu consegui pegar, porque eu estava atrasado, minha live começa às 8, não vê se o senhor de hora, está na 8 e meia, estou brincando gente, pega no pé desse cara, que eu me apaixonei por ele, é um grande amigo aí, fantástico, gente, lembrando, domingo, 8 da noite, eu indo ao foco, o Jonathan, eu vou tentar chamar novamente, o Leandro Couto, do canal Bate Sinal, o Israel Barros, eu já convidei, ele não confirmou, que é um cosplayer, o Bruce Rodrigues, da Salmoni, também convidei, e vou chamar, o Leandro, ai gente, não é Leandro, Leonardo, Leonardo, da OFHM, Ordem Filosófica do Homem e Morcego do Rio de Janeiro, para ver se ele participa com a gente no domingo, para falar sobre, um filme, que todo mundo já está vendo, vai ser um fiasco, eu, infelizmente, vai ser igual ao filme, eu já estava falando hoje, de 1995, do Joel Schumacher, do Batman, eternamente, que foi um fiasco, esse vai ser outro, porque, tudo que a gente está ouvindo, nos bastidores, notícias que o próprio Jonathan traz, que ele também é um Batman negro, mas que eu e o Edu Falcon, estou assistindo, vai ser um fiasco, esse filme, não é nada contra o Robert Pattinson, que é um grande ator, mas ele não é o Batman, para ser o Batman, tem que ter o pique do Batman, e esse filme está sendo feito, pela lacração, porque, trocaram o comissário Gordon, a etnia, a mulher gato, as roupas dela, é toda folgada, não é roupa justa, e desculpa gente, não é usar a mulher como objeto, as feministas vão infartar comigo agora, eu amo mexer com as feministas, principalmente minha mãe, gente, veja, esse é um quadro, da, o que nós temos de referência, dos anos 80, 90, da mulher gato, gente, gente, isso é a mulher gato, nasce do, ai, é muito obsceno, gente, não é, desculpa, não é, tá bom, não é, isso aqui, para mim, é a minha opinião, é bonita, beleza, é explorar a beleza da mulher, não explorar a mulher, tá, deixa eu ver se eu tenho algum outro aqui, é que eu não tenho muita coisa de que não seja Batman, é, ah, tá, deixa eu ver, não, tem, tem uma aqui, a outra aqui, ó, a Katana, que tá no filme dos, do, esquadrão, esquadrão suicida, ai, vem aqui, nossa, eu vou derrubar minha gibiteca inteira, ô, corinthia, nossa, eu vou derrubar minha gibiteca inteira, pronto, tá aqui, deixa eu virar a câmera, pronto, gente, desculpa, você mostrar a beleza da mulher, não é explorar a mulher, tá bom, é artístico, é artístico, não é nem nu artístico, é artístico, olha a Katana, olha os traços dela, gente, tá vendo, ó, isso é o que a gente tá acostumado, nós, nós, como eu estou dizendo, os quadrinistas, os agaquistas, como vocês quiserem chamar, os véio, chamando o que vocês quiserem, então eu, o Edu Falco, o Tom Dennis, muita gente, nós estamos acostumados com isso daqui, gente, não é vulgar, desculpa, não é vulgar, tá bom, ó, é a Katana, uma personagem que todo mundo conhece, que tá no esquadrão suicida, tá no primeiro e vai aparecer no segundo, ó, gente, desculpa, e eu fui ver as fotos das gravações do filme, né, do The Batman, porque se eu não falar de The Batman ou Jonathan tem uma síncope, gente, a roupa da mulher gato, propositalmente, tá folgada, eu fiquei sabendo disso, fizeram a roupa folgada, pra não ser colada no corpo, igual essa mulher gato aqui, que eu mostrei, tá aqui, ó, eles fizeram de propósito pra não ser colada, pra não dizer que tá explorando a mulher, a exploração, eu não posso falar o nome aqui, porque tem criança que assiste o meu canal, gente, desculpa, não é a exploração, é a beleza da mulher, aqui é a beleza da mulher, desculpa, vulgaridade, muita gente vai me matar que eu vou falar, é o funk, desculpa, funkeiros, mas o jeito que vocês tratam as mulheres, não é todos, temos exceções, temos exceções no funk, mas infelizmente, 80% do funk, tratam a mulher sim como objeto, deprava, a mulher ainda sou da época que chamava só as cachorras, só as que lá tem não sei o que, da turma do bonde do tigrão, ainda lembro disso até hoje, ainda lembro do MC Catra e de outras coisas, então desculpa, acho que o funk, não condenando o ritmo, não condenando a expressão cultural do funk, gente, pelo amor de Deus, eu sou da época do funk melody, Tony B, como que era, Steve B, Tony Garcia, Crafty Crack, o próprio MC Catra era fã, porque o MC Catra era roqueiro também, quem não sabe, eu sou da nata do funk, James Brown, que é o que mais todo mundo, o James Brown é o fundador do funk, gente, praticamente, o John James Brown, certo, que virou esse funk, que é o funk nosso nacional aqui, que gente, tem muito funk bom, mas infelizmente eu não gosto, mas o que eu estou falando, não é do estilo musical tanto em si, mas da forma que a mulher é tratada perante o funk, eu já ouvi músicas aí, gente, que pelo amor de Deus, gente, se o dia que eu pegar minha neta escutando isso aí, eu arranco os, ai, eu não posso falar o que eu ia falar, eu arranco o braço dela, pronto, assim como eu quase nunca permiti minha filha Amanda ouvir, porque infelizmente sai do contexto, tá bom? Eu como pai e avô, eu sou avô, tenho 43 anos, mas eu sou avô, sai do contexto, ponto, é isso que eu estou dizendo, isso aqui é arte, tá bom? E agora vocês fazerem um filme, que botaram de propósito, uma roupa folgada na mulher gato, para ela não ficar sensual, desculpa, o filme vai ser uma bosta, igual o Jonathan falou aí, um filme que o Batman tem que entrar pela janela do carro, o cara não pode nem abrir a porta e nem o teto se abre, gente, é o Batman, como que o teto não abre? Como que a porta não abre? E tudo isso eu te vou falar no domingo, agora, dia 20 às 8, eu, Jonathan, vários convidados, do demais, pessoal, vou deixar, lembrando que até o domingo ainda está valendo a promoção do He-Man, do Pop Funko do He-Man, que vai anunciar, certo? Qual que é a regra? Marcar três amigos, usar a hashtag, um bocado geek He-Man, certo? E dizer qual que é a semelhança do meu nome verdadeiro, não vou falar meu nome verdadeiro, põe no Google aí, certo? O meu nome, o meu Eduardo Falca, é um PC-dônimo, é um apelido profissional que eu uso, mas o meu nome verdadeiro é outro, e tem uma semelhança no He-Man Brasil, na versão brasileira, e o meu nome real. Quem adivinhar essa semelhança, vai concorrer a um Pop Funko normal, não é o de 10 polegadas que eu tenho ali gigantão, não, é o tamanho normal de um Pop Funko, eu já mostrei aqui, muitas oportunidades desse tamanho aproximadamente. Quanto que vai valer? Até domingo, 8 horas da noite. Marca três amigos, a hashtag, um bocado geek He-Man, vou botar aqui novamente, tá valendo. E eu lancei outros desafios, é só assistir a live do He-Man, assistir a live do He-Man, a gente tá tronhada de prêmios, gente, o que que você ganha a brinde? Nessa daqui, parece que ninguém respondeu, por que que eu uso uma expressão do Nordeste, ninguém respondeu pelo que eu vi, então tá aqui, gente, quem mais compartilhar essa live, marcar três amigos, e usar a hashtag, Piticas, patrocina Edu Falco, vai ganhar esse quadro, aí não é sorteio, é a pessoa que mais compartilhar essa live, aqui no Instagram, marcar três amigos, três, a minha regra é sempre assim, gente, compartilhar, compartilharem sempre, mas ó, sempre marca três amigos, e usa uma hashtag, a hashtag, Piticas, patrocina Edu Falco, essa é a hashtag, a pessoa que mais fizer essa hashtag, vai ganhar esse quadro do Wolverine, que esse aqui ainda não tem dono, o outro, o Jonathan trocou, por uma coisa do Star Wars, então, esse quadro ainda tá sobrando, tá bom? e o outro Wolverine que eu tenho, tá valendo até domingo em outro sorteio, então não posso usar esse aqui, eu ainda posso, acho que ficou bem claro, não, você não pode, você já levou brinde demais, já levou brinde demais, você não pode, mas ó, ô Jonathan, deixa eu te falar, você não pode levar, mas se você ganhar, e me prometer que você vai doar pra alguém, aí eu deixo você participar, mas você tem que me prometer, que você vai doar no seu canal, você vai ressortear no seu canal, não é pra você não, ô Vagal, você já ganhou muita coisa de mim, viu, já virou meu sócio, não é um bocado geek, tá bom? Então você pode, e se você ganhar, você está assumindo o compromisso aqui na live, tá? Põe aí, eu concordo de você, ou ressortear no seu canal, do YouTube, JH Minis e Geeks, ou no seu Instagram, JH Minis e Geeks, e pessoal, dá uma força pra esse cara, dá uma força pra todo mundo que tá aqui, muito obrigado, eu e Edu Fox, tô aqui me despedindo, e muito obrigado, gente, lembrando que eu faço isso com todo carinho, todo amor, e quando eu digo, gente, que eu não ganho dinheiro com esse canal, eu não tô menos prezando quem vive de YouTube, gente longe disso, inclusive, quando eu vou nos lugares, eu fiz um vídeo maravilhoso de Nascimento Figiene, acho que dois vídeos, eu falei, pessoal, gente, eu não sou famoso, eu devo ter umas, sei lá, 25 mil pessoas se juntam a todas as minhas redes sociais, eu devo ter umas 25 mil pessoas que me acompanham, pros níveis de rede social, isso é pequeno, mas eu prefiro 25 mil pessoas, ou as 10, 15, 20, 30, 50 que passam aqui, mas eu sei que gostam de mim, gostam do nosso conteúdo, então eu agradeço, isso que vale pra mim, que sejam poucos, mas que sejam ótimos e excelentes, gente, valeu, obrigado, Tom Denis, nós nos vemos, obrigado pela ideia de ser correspondente, um bocado geek, cara, puta madre, eu tô feliz da vida, gente, beijo no coração, domingo, 8 horas da noite, eu e do Falco, volta, agora eu vou almoçar, porque eu não almocei ainda hoje, valeu, e eu tô bem, tá filha, não sei se, eu comi besteirinha, tá bom, diabetes, tá alta, vai voltar pro normal, te amo filha.